Boa noite, estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog e hoje a gente vai bater um papo com o Daniel, criador de presa lá do canil Barbaron Rocanero ele vai conversar um pouquinho sobre essa raça bacana, uma raça que está muito em alta no momento uma raça para guarda, para quem gosta, muita gente é fã do presa, então vai poder conhecer agora o trabalho e o plantel do Daniel lembrando a todos vocês galera, que essa live aqui é um oferecimento dos nossos patrocinadores e nós contamos com o patrocínio do canil Santa Morte, do Bruno, um grande abraço para o Bruno do canil Forte Sul, do nosso amigo Ayrton, abração aí Ayrton e também agora contamos com o patrocínio do programa CPB lá do canil Border Patrol do nosso amigo Luciano também quero deixar aqui o meu agradecimento a mais um dos nossos parceiros que é a Vetbox, a gente está trabalhando agora com as linhas de rações da Vetbox eu estou para trazer agora uns videozinhos, uns comparativos para vocês aí do antes e depois então acompanha, acompanha lá os produtos, entrem lá na Vetbox, eu vou deixar, se tu está pelo Instagram pelo YouTube, aqui embaixo na descrição vai ter ali depois o arroba de todo mundo e se tu está pelo Instagram, dá uma olhadinha ali no perfil do projeto Bandog que nos destaques tem tanto o Instagram dos nossos patrocinadores como o Instagram do nosso parceiro aí da Vetbox, para vocês entrarem lá, seguirem, acompanharem o trabalho deles porque é importante vocês fazerem isso, eles acreditam no nosso projeto e o mínimo que a gente pode fazer e retribuir é acreditar no projeto deles também então vai lá, segue, comenta, compartilha, passa a seguir esse pessoal que está nos apoiando aí porque é importante para nós e para eles também, beleza gurizada? mais uma lembrancinha aqui, se eu não estou esquecendo de nada ah, está com pressa, está querendo rever alguma, algum tópico de alguma live dá uma olhadinha lá no canal Falando de Cachorro que ele é o único canal autorizado a fazer o corte das nossas lives e está fazendo um trabalho muito bacana, pegando cortes muito pontuais bem relevantes e está deixando de fácil acesso aí para a galera que às vezes está precisando relembrar alguma coisa com pressa aí beleza? bom pessoal, é isso para quem está chegando agora e não conhece ainda o nosso sistema de live funciona da seguinte maneira a live vai ser sempre aqui pelo Instagram terminou a live, eu posto lá no YouTube dou uma editadinha ali justamente nessa parte aqui de introdução e bate-papo ponho lá no YouTube e fica à disposição arquivada lá para todo mundo que quiser ver quando quiser ver o chat é 100% ignorado a gente não vai interromper para falar nada do que está sendo comentado aqui no chat para o convidado não perder a linha de raciocínio dele e deixa eu ver que mais bom, é isso gurizada, se eu não estou esquecendo de nada ah, importante, você está pelo YouTube, agora chegou aqui no nosso canal no YouTube se você assistir a live e gostar da live, dá um joinha se você já assistiu outros, então já dá o joinha que isso não é capaz de você esquecer e se você não for inscrito, se inscreve como eu digo para vocês pessoal, isso aqui é um trabalho 100% gratuito a única coisa que eu peço de contrapartida para vocês é esse apoio numérico que para as plataformas é relevante é importante para a plataforma ver a sua relevância em sentido de seguidores, inscritos e tudo mais número de curtidas então é o mínimo que eu peço para vocês aí que vocês deem esse apoio para nós, beleza? então bora lá, vamos começar a live que o Daniel já está aí Daniel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite fiquei muito faceiro, um criador de uma raça, como eu digo, que está em alta hoje no mercado bastante gente procurando presa tu tem um trabalho muito bacana lá com teus cães, com teu plantel acompanho lá no Instagram, tudo então cara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, fiquei muito faceiro e se tu puder dar uma resumidinha aí para a galera como é que tu surgiu na sinofilia, tu sempre foi criador tu nunca começou a criar faz pouco tempo sempre começou direto com presa se tu puder dar uma resumida aí na tua trajetória como é que foi essa tua introdução na sinofilia aí no mundo dos cães de guarda? então Gaúcho, bom, na verdade pobre sempre tem um monte de cachorro, né? como diz a turma, né? eu comecei a criar, a primeira raça, o cachcão de raça que eu comecei a criar foi o Rottweiler, isso foi lá em 2006 mas nada para reproduzir e vender, certo? criar um cão para mim mesmo depois, já para reproduzir, eu comecei há mais ou menos uns sete anos mais ou menos o canicorso italiano uma raça que eu achei muito bonito, lindo e comecei a trabalhar com o canicorso trabalhei com o canicorso até agora no mês de novembro no canicorso italiano mas nessa trajetória eu moro numa área rural aqui na minha cidade tenho uma empresa metalúrgica e estava procurando um cão de guarda mesmo que pudesse realmente dar uma segurança para a minha família entendeu? sim e então o que acontece eu acabei procurando, na verdade eu criava o Rottweiler, o canicorso aqui no meu plantel tinha e eu estava indo atrás de um filho brasileiro só que um dia estava com o meu menino conversando estava vendo a internet com o meu menino, o meu filho me ajuda aqui no canil e ele falou, pai, dá uma olhada nessa raça aqui, uma raça nova e falou, tem um canil aqui no Brasil que está criando e tal e aí eu acabei conhecendo o presa canária entendo? então assim, é um outro mundo, um outro nível uma raça muito apaixonante então assim, sempre mexi com, trabalhei com cão mas assim, mais nos últimos três anos eu estou muito focado mesmo em cão de guarda então assim, eu comecei com o presa canário faz dois anos e meio, mais ou menos o primeiro presa canário que eu comprei foi do canil caniclube que é um presa canário FCI que fala, né? FCI um cão por nome de Lalo muito bom o cão e veio aqui no meu plantel esse cão o primeiro cão que chegou depois eu comprei duas fêmeas que tem até hoje comigo aqui que é a Átila e a Atena de Santa Morte a Átila ela é filha do Godzilla uma outra uma mística e eu comprei essas duas cadelas para começar uma criação no começo eu tive algum problema o mercado de presa é um mercado terrível de você entrar de você permanecer cara, é uma briga mas só que com o tempo você acaba se você for persistente você consegue mostrar o teu trabalho foi o que aconteceu comigo quanto mais briga tinha mais eu queria ficar entendeu? então eu vou ficar então aí eu trouxe eu trouxe a Átila e a Atena e aí depois eu comprei um outro um cão macho do Canil Cepas do Samuel um cão macho e aí cara importei um cão da Romênia é uma história muito o presa canário hoje no Brasil é uma raça é muito polêmica né? chega a ser quase um bandogue não é um bandogue ao mesmo tempo que não é um bandogue é um bandogue entendeu? é complicado demais é eu brinco eu sempre brinco com o pessoal de que é um bandogue com pedigríguez é o seguinte duas coisas no presa que a gente não consegue ter muitos amigos e um padrão na raça vai pelo bem pouco que eu acompanho eu posso te garantir que é uma verdade mesmo teve muita tive muita assim hoje graças a Deus me dou bem acho que com todos os criadores é sim que procura nós temos um grupo de criadores de presa é tanto aqui para Santa Catarina alguns alguns criadores do Nordeste também então é uma coisa que vem ganhando um corpo uma força já se passaram aquela fase da guerra da briga meu cão é melhor que o seu porque assim o pessoal queria fazer o presa voar o cachorro e quando eu falo do meu plantel eu trouxe duas cadelas do Santa Morte e trouxe um cão do do Eduardo do Canic Pro Pequeno então quando eu comprei os cães chegou aqui eu fui saber ó o pedigre desse não dá com o pedigre daquele esse cão por ser pedigre tal não presta entendeu e aí você fica perdido está entrando numa criação e aí uns te chamam para um lado outros te chamam para o outro e aí até você mesmo você colocar o olho debruçar em cima de um trabalho porque uma raça um criador ele tem que debruçar não só na parte de temperamento ele tem que debruçar em cima de morfologia em cima da história da raça ver quem são os principais concorrentes deles que são os criadores que estão o que os caras tem no plantel então cara é complexo então para resumir assim a minha história eu eu trouxe essas essas cadelas aqui percebi que elas eram muito boas de morfologia mas não tinham temperamento muito alto do jeito que eu esperava que fosse porque eu criava o Rottweiler entendeu e aí já foi um cachorro muito bom isso e aí eu me senti assim acho que não é isso que é o preso e e por um outro tipo de negócio eu acabei tendo que passar para frente um cão do do caniclube eu acabei fazendo um negócio com aquele cão e fiquei sem pradeador então nessa época que eu fiquei sem pradeador não podia tirar ninhada só tinha duas fêmeas as fêmeas não eram boas na defesa não era um cão de guarda mesmo não tinha ainda era tardio para que eu esperava que fosse um cão explosivo e tal aí eu falei bom vou ter que investir aí foi quando eu fui para eu fui na importei um cão da Romênia do BMK que é o Ghost então já veio com cinco anos empresa canário muito treinado então muito bom bom mesmo bom mesmo e eu acabei trazendo esse cão e esse cão aí já começou a abrir meu abrir meu meu olho do que eu queria no meu plantel mas aí eu trouxe esse cão e nessa trajetória eu acabei comprando uma empresa CBKC que eu tenho até hoje ele aqui comigo que é o Venga que todo mundo fala que é o Dogão o Dogão do Barbaron mas é uma paixão que é um cachorro muito duro não sei se você já teve oportunidade de ver os vídeos dele já já estou olha lá tem vários de curtido lá só aquele cão para tu ter uma ideia ele a linhagem de sangue dele ele é rei gladiador e isso é um dos vulcões ele nasceu aqui no Brasil no canil do Eduardo mas os pais vieram importados cara eu falo assim hoje eu fui para a Espanha eu fui para a Espanha ver presa carnalho eu conheço vários canis de presa aqui no Brasil conheço os cães dos amigos né cara até hoje eu não encontrei um cão um presa que nem o meu dobro entendeu cara é o cão muito muito duro nunca aquele cão pra tu ter uma ideia ele nunca foi adestrado entendeu aquele cão ele não tem ele não tem sete horas de adestramento dá pra acreditar não dá pra acreditar pra tu ver o que o cão faz não dá pra acreditar então esse cão só pra tu ter uma ideia eu comprei ele pra quê pra mim trabalhar a parte de osso trabalhar colocar osso na minha nos presas tradicionais que eu tinha né então eu eu ia fazer uma inserção então esse cão ele tava no canil aqui do lado parado ninguém mexia com ele e um dia chegou um veterinário amigo meu aqui criador também de presa e ele chegou e falou assim ele veio fazer o ultrassom numa cadena minha que tava prende ele falou assim eu vou dar um susto nesse dobro aí o cachorro tava no canil e falou eu vou colocar o cachorro pra dentro e ele foi pra dar um susto no cão o cão virou um bicho dentro do canil e ele ficou com medo ele falou esse cachorro vai pular o canil vai me catar e aí foi quando eu cheguei lá que ia achar o canil e é 10 mil metros quadrados então é longe de onde ele tava onde eu tava quando eu cheguei lá ele falou esse cachorro vai pular vai pegar eu aqui e tal aí ele que falou pra mim esse cachorro é bom pra caramba põe esse cachorro pra trabalhar eu falei não esse cachorro é é CBKC não não e ele insistiu comigo e nessa insistência nós trouxemos o Reinaldo o Betier que é o adestrador que trabalha comigo aqui e o Reinaldo falou não solta o cachorro aí vamos ver cara até hoje eu não vi esse cachorro voltar pra trás um centímetro pra trás então foi uma descoberta que veio agregar muito foi um cachorro que lançou esse cachorro CBKC lançou o meu canil e quebrou muitos paradigmas que tinha na época daí aí tu imagina tu imagina eu tinha importado um cão também graças a Deus é um cão muito bom que é o Ghost que eu tenho aqui eu tinha comprado presa de alguns canis que tem até hoje aqui que eu tenho aqui presa que eu eu só não dou porque eu comprei então mas eu tenho presa aqui que de canil de renome que não que se você chegar aqui com uma vara na mão se prender no canil que eu não tirei nenhuma linhada dele até aqui entendeu aí que começou um trabalho de seleção aí o Daniel foi furar no meu amigo Cássio no Bazan conheceu o plantel dele cara puta cara gente finíssima deixa aqui um abraço pra ele não sei se ele tá online o Cássio abriu ali o coração fui conhecer igual te falei fui pra Espanha fui na FCE fui alguns canis na Espanha ver o que realmente os caras o que tem lá na Espanha porque assim a história do cão é lá mas de repente lá já não tem tanta qualidade como tem em Portugal como tem na Alemanha como tem nos Estados Unidos então só nasceu lá na raça entendeu sim e então pra você poder apresentar um trabalho uma empresa aqui no Brasil porque nem todas as pessoas que querem empresa tem condição de ter empresa empresa cara é um cão terrível é um cão é um cão assim de de natureza eles são impracáveis né eu costumo falar assim que os cão meu o prazer deles é dia de treino dia de treino aqui parece que eles até sabem que dia da semana que é o treino então eles querem trabalhar eles querem morder eles querem pegar então assim se for um cara meio meio que não tem noção de ter um cão ele vai acabar se machucando né ter um prejuízo tirei o tempo que eu tirei é esse ano 2022 eu encerrei agora o trabalho nosso com 48 filhotes 48 filhotes entregues 43 3 nesse ano inteiro 43 filhotes e uns que estão separados aqui para mim que é do meu que é o meu para a minha continuidade da minha própria linha de sangue né então foi um ano muito bom né tanto que agora o ano que entra 2023 nós não vamos vender filhotes não vamos estar vendendo filhotes vamos só trabalhar o que a gente tem redefinir definir a parte que eu selecionei e ver o que eu vou produzir entende sim porque até hoje eu até hoje reproduzi um carpe de can que é minhas linhas de sangue que é carpe de can outras linhas de sangue que eu tenho que o Iremacurtô né tem agora que está chegando aqui Iron Bull que ainda está na barriga né posso dizer que tem tem o Varro Bull então assim esse ano 2023 vai ser o ano que eu vou conseguir apresentar para o público brasileiro uma linha de sangue do Canil Barbaron o que nasceu o que eu reproduzi né que agora também eu acho que eu vi o Bruno um abraço para o Bruno aí de Santa Morte o Bruno também está segurou alguns cães dessa vez lá e vai continuar a linha de sangue dele né que hoje em dia o que nós temos aqui é sempre é eu compro um filhote do Santa Morte compro um filhote do Cássio compro um filhote do Samuel compro um filhote do Barbaron aí cruzo e viro um canil de preso né mas realmente ninguém está apresentando o seu trabalho então agora falta linhagem nacional né Daniel isso então agora em 2023 acho que no final desse ano 2023 eu vou apresentar falando esse cão aqui é uma cruza de tal cão com tal cão nasceu aqui e vai cruzar com tal cão que nasceu aqui então vai ser como diz a turma aí o F1 meu né então vou ter isso apresentar dentro daquilo que a genética me dá a opção de eu fazer né sem inserir outra raça mais um exemplo eu segurei os filhotes que eu achei os melhores né então desses melhores filhotes que eu selecionei eu vou cruzar entre eles e vão começar a sair os filhotes 100% meu que da minha do fenotipo que eu acho que isso é que é importante ter no Brasil que assim se nós falarmos de estrutura de criadores de empresas ainda é precária estrutura não sei se eu estou conseguindo explicar todos os meus amigos tem aí o Cláudio lá do Guerreiro do Sol tem o Clóvis aqui de Salto que é vizinho meu aqui tem o pessoal ali do Nordeste que não vou lembrar o nome de todos agora que está no grupo nosso mas a estrutura do canil na parte de investimento investimento de poder de investimento ainda é precária porque todo mundo que compra uma empresa ele já pensa em vender um cão por 7 mil entendeu ah eu não posso segurar essa linhada porque nasceu 5 7 mil cada um vou vender então o criador o criador ele tem que ter uma estrutura para ele ter paciência para ele ter um tempo que é o que eu fiz eu vendi mais de 40 filhotes esse ano para o ano que vem eu ficar tranquilo de trabalhar né então eu consegui graças a Deus consegui fazer isso nem todos os criadores tem o plantel que eu tenho hoje eu tenho hoje aqui de matrizes eu tenho 7 matrizes 7 fêmeas entendeu adulta se eu quiser produzir 7 tiro 7 linhadas esse próximo ano então assim aí você tem eu tenho pradeador eu tenho 3 4 pradeador agora com o que chegou que é o esparta que é o diátomo que está aqui que eu estou trabalhando ele que ele vinha lá do cláudio do guerreiro do sol então assim é uma estrutura é um investimento alto em estrutura né e muitos companheiros não podem ter esse investimento o cara o criador hoje ele compra dois cachorros e ele já pensa assim vou tirar linhada e vou vender então ele não está realmente preocupado e não estou também recriminando ninguém por isso porque cada um sabe onde o calo aperta né sim cada um sabe onde o calo aperta então assim para você eu visitei o maior canil o melhor canil de presa embora seja CBKC não importa de estrutura que eu me encantei muito e fiz o meu projeto se você ver a minha estrutura do meu canil estrutura que eu digo baia tipo de alimentação eu esperei muito no caniclube que eu tive lá tive no caniclube o caniclube tem um o cara tem uma estrutura enorme entendeu ou não então ele tem lugar separado com os filhotes lugar separado com as matrizes então cara para você ter uma base para você trabalhar você tem que ter isso aí você não pode misturar tudo e é difícil para o cara ter toda essa estrutura porque o animal não adianta você ter se eu estiver falando muito você corta eu aí porque eu falo bastante capaz Daniel a ideia é justamente essa é vocês falarem tudo que tem para falar eu digo eu só sou o cara que faz a conexão entre vocês e quem está ouvindo só isso olha não adianta você ter uma linhagem de sangue top qual que é a linhagem de sangue mais falada hoje vamos dizer a mais falada hoje é do caniclube baron vou fazer minha propaganda tá não adianta você ter a melhor linhagem de sangue e você não ter ambiência não ter uma nutrição adequada você entendeu ou não não ter um manejo adequado para aquela linhagem de sangue não ter os exames que necessita para fazer uma reprodução perfeita um acompanhamento médico veterinário para você saber como que está o que a gente vê o cara tira a linhada a primeira linhada nasce seis filhotes e abaixo do peso que pede a raça e aí está aí segunda linhada nasceu tudo bom a segunda linhada melhor a terceira linhada inferior o cara não fez o exame acompanhou não tirou o hemograma da cadela não viu como que ela está se ela está com anemia se não está com anemia então quer dizer o cara ele só está cruzando não porque o cara ele não tem esse essa estrutura de saber o acompanhamento de uma linhada a cadela por onde comer não está comendo muito vamos supor com 35 40 dias de gestação os filhotes desenvolvendo a fêmea geralmente vai diminuir a alimentação então ó diminuiu a alimentação o que eu vou dar para essa fêmea para que não afete a minha linhada meus filhotes não nascem com anemia que ela tenha um entendeu entendeu então os caras não é difícil você encontrar um criador que ele tenha isso esse respaldo bom eu tenho aqui esse respaldo então aí aí começa a nascer a linhada 1 os cachorros não atingem 50 quilos a linhada 2 os filhotes é 62 quilos você está entendendo o que eu estou querendo dizer ou não então não é homogêneo então você precisa ter nutrição ambiência e manejo e aí a genética então não adianta você ter uma genética top se a sua estrutura não vai atender aquela genética né cara você é criador tralérico se o seu trabalho é em cima de criação se o cara ter uma linhada de cão e ir pegar lá uma giard uma outra infestação de verme cara acaba com a sua linhada você não consegue apresentar um filhote bom para o mercado né então é isso o foco do meu canil foi no começo que eu vou trazer genética mas eu vou trabalhar também em estrutura então hoje graças a Deus eu tenho uma tranquilidade de saber que agora nós estamos conversando aqui o animal que está lá preso se ele quiser não tem o risco de ele virar o potinho de água e ficar sem água à noite é automático então quer dizer é é tudo tudo diferente hoje aqui teve o pessoal da Hemoclin que nós decidimos fazer o exame de sangue dos dogs para fazer acompanhamento das caderas que estão aqui que se porventura eu for cruzar eu quero saber se elas estão livres de alguma doença entendeu então é é bastante coisa gaúcho não é só a criação em si não é só colocar um com o outro depois de tudo isso que é a base aí vem o que todo mundo fala os presos que destroem que morrem aí você começa a trabalhar genética né eu tenho aqui que é um graças a Deus aí não posso falar que é um melhor que é um dos melhores mas está aí entre os melhores o conceito do meu canivo hoje está aí um dos melhores do país mas não foi fácil chegar até aqui é uma escalada dura é pouco tempo é pouco tempo cara pô você vai comprar uma fêmea eu comprei uma cadena que ela é filha do Gladius com o Márcio do Cefas quando eu vi ela eu falei pô eu quero essa cadena aqui você vai pagar 7 mil 8 mil no Filhote pra você usar ele daqui um ano e meio pra você ver o que vai produzir pra você gastar com adestramento pra ver se realmente o cão é bom né o criador de presa que ele gosta da raça que ele está aplicado na raça ele não pode criar cão ruim né o Rottweiler que eu criava eu tenho aí posso falar abertamente que eu criava uma linhagem de Rottweiler que é do meu amigo Reginaldo ali do Von Olivo um cão muito bom embora seja cão de exposição mas um cão muito bom é você não pode é pecar né e entregar um filhote um exemplo um cara que manja de cão que são os caras que estão comprando presa são os caras de cabeceira quem está comprando presa hoje é os caras cabeceira é é o cara que que quer um cão o cara paga 8 mil 10 mil 12 mil no filhote ele quer que esse filhote chegue na casa dele lá e faça guarda você não pode entregar um filhote medíocre um filhote ruim entendeu um cara e aí como vai ficar o seu investimento que está aqui para trás porque se você vende um cão bom você acerta um cão bom você vai ter um elogio né e o cara vai falar mas se você vende um cão ruim cara puxa né então é complicado até quem não comprou vai difamar é e os próprios o que acontecia hoje não está acontecendo mais tá hoje não está acontecendo mais eu percebi eu estou falando abertamente o nome do pessoal que cria presa porque nós já brigamos muito de um falar do cão do outro tal chegou uma hora que perdeu a clima de briga acabou tanto brigar acabou a briga entendeu mas cara era um tal de você viu o canil você postava um vídeo do teu cão trabalhando daí o cara você viu o cão do cara lá que não pegou a mordida de cheio você viu que o cara lá cortou editou o vídeo cara era uma coisa assim os próprios companheiros que estão na raça aí tu ia ver por exemplo vamos dizer eu falava mal do teu cachorro o cachorro do gaúcho lá é ruim pra caramba só que eu tinha eu tinha um irmão aqui no meu papel entendeu aquela linhagem não presta o que você vai escutar no meio do criador de presa assim ó linhagem de carpe de cano não é boa não é verdade tem cão bom e tem cão ruim mas entrou na mente do pessoal isso aí ninguém tira o povo raiz algumas coisas que depois não tem volta é então e esse é o problema né porque como você vende um cão você vende um cão pra pra viver junto com uma família 12 anos 13 anos dependendo do cão 15, 16, 17 agora pra você pegar um cão que você pagou lá pô pagou lá 10 mil no filhote aí você olhar aquele cão não sai pra nada dentro do seu quintal cara triste é triste cara você fala pô o cão tá aqui não sai pra nada é verdade é complicado mas assim ô Daniel uma coisa que eu que eu defendo até de vez em quando eu converso nos grupos e isso é um mantra que eu sempre sempre falo pra todo mundo gente põe uma coisa na cabeça de vocês a qualidade do cachorro de vocês sempre vai ser proporcional à qualidade do conhecimento de vocês por exemplo tu pega um criador super famoso de uma raça mas se o cara é um charlatão que só tem cachorro ruim quem entende de cachorro já não vai comprar o cachorro do cara não importa o que digam o que falem quem entende quem tem olho pra cachorro já diz não esse cachorro tá ruim ou tipo vende meu cachorro matando e tu diz não isso aqui é caça sabe então por isso que eu digo pra galera o que eu vejo hoje que até comecei fiz a série lá no canal o pessoal se dispõe a comprar um cachorro e é como tu falou investir pesado num cachorro o cara gasta 7, 8, 10 mil reais num cachorro mas o cara nunca às vezes teve um cachorro nunca teve um cachorro de guarda nunca fez um curso de adestramento nunca fez um curso de comportamento ele não gastou nem sequer um ano da vida dele se preparando pra ter esse cachorro não ele simplesmente pega 10 mil tira do bolso entrega no primeiro criador que ele por alguma razão misteriosa achou que é bom porque ele não entende de cachorro e depois quer reclamar eu digo velho te abraço e chora se tu tivesse se dedicado só um pouquinho porque se eu chegar aqui agora na internet e falar assim ó pessoal faz o seguinte quem que tá assistindo me manda 10 mil que eu vou mandar uma barra de ouro pra vocês de 15 ninguém vai me dar os 10 mas nem no cachorro os caras querem dar entendeu não e assim e você percebe que assim geralmente geralmente quando o cara conhece de cão ele liga pra você ele fala eu quero tal cão ele já fala eu quero tal cão qual que você tem aí na ninhada porque você não vende pra sua cidade você vende pro Brasil inteiro pra América Latina até tem eu ainda não tive oportunidade na verdade não conseguimos entregar né Lucas não tinha esse know-how mas de mandar pros Estados Unidos mas já tive procura mas o cara você faz um vídeo e manda pro cara eu quero tal filhote por causa disso disso e disso o cara já ele já quer aquele filhote ele já escolheu o filhote né agora quando você eu vendi um cão pro Jorge não sei se ele tá vendo aí o Jorge é um cara que ele trabalha com cão guia ele tá sempre na Rede Globo é o cara ele tinha comprado uma canicorso minha depois ele falou assim Daniel é o seguinte depois você procura aí no meu divã meu cão no divã é o Jorge é aí ele falou assim Daniel é o seguinte eu quero um presa teu olha o que ele falou pra mim ele é psicólogo de formação e ele dedicou a vida dele na parte de siluferia o cara é muito gente fina pra caramba ele ajuda muito deu muito apoio pra mim nessa parte de presa ele falou assim Daniel eu quero que você escolha pra mim uma empresa equilibrado que consiga conviver com outro cão olha que difícil e eu quero que você me entregue esse cão eu quero esse cão aqui com três meses quatro meses e você você vai me separar da sua ninhada isso aí cara eu diria a ninhada que ele foi de gosto com a Átila de Santa Morte comecei a observar o filhote eu observo o filhote e o cão dele chama Ragnar depois você pode procurar o cão preto inteiro aí eu comecei a procurar o filhote eu vi aqui o Ragnar ele chegava perto dos outros quando ia comer os outros tinha cão louco que vinha aquele morrer ele parava ele parava sempre com a água em pé mas ele não saia daquilo ali ele só com a postura dele ele dizia eu estou aqui e não vou sair dessa bandeja e eu fui observando 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 ele não era um cão de atacar os outros mas ele não era um cão também que que se abaixava ele se impunha só pela sua eu falei isso aqui é do Jorge separei e ele tinha como que chama aquela raça do Jorge ele tem na casa dele ele tem o Canicorso tem um daqueles que é pra pastorear boi esqueça como que chama aquele burriler 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 ele tem e ele falou cara eu tenho um burriler burriler meu é muito dominante e tal e bom Jorge o cachorro é esse e tal mandei pra ele o cachorro cara tá lá ele tem vídeo do cachorro na internet tudo ele cara o cachorro lógico o cachorro foi crescendo mais crescendo mais o burriler era dominante o presa também dominante e foi ficando adulto não castrou o cachorro o cachorro teve um fêmea no quintal chegou uma hora que ele precisa separar os dois tá separado os dois mas o que ele me fala o que ele fala pra mim falou assim Daniel quando eu tô em casa com os cães ele vive disso ele trabalha com o cão os cães meus tão tudo soltos porque eu sou líder da matilha não tem briga mas quando eu saio pra trabalhar aí não eu tenho que separar o presa porque o presa vai querer assumir a liderança é eles se reorganizam digo quando não tem ninguém olhando eles dizem agora quem manda sou eu que nem filho que nem filho tem três três filhos lá se o sai o mais velho já começa a pegar os mais novos é então mas é é muito interessante isso então esse trabalho eu consegui fazer é uma raça muito muito dominante difícil você você ter dois presas junto direto ou macho uma fêmea às vezes duas irmãs que eu tenho aqui que é a Atila Atena até de quando chegaram do centro da morte até esses dias aqui as duas conviviam bem nunca tinham brigado assim de um tempo pra cá as duas não pode chegar uma perto da outra não sei se uma falou mal da outra mas então é é chega um dia que vira a chave e elas quer saber uma raça muito boa pra guarda eu tenho aqui uma parte de cima da minha casa aqui da seis mil metros quadrados eu tenho uma cadela que tá aqui solta ou chabela e o veng já tá pro lado de baixo quer dizer não preciso de mais cachorro é otimiza bastante né o custo pra fazer uma guarda e eu tenho certeza que se um cara entrar aqui ele vai ter que matar o cão né pra poder entrar então dá uma tranquilidade né é uma raça que tá aí hoje igual você falou aí no começo todo mundo quer todo mundo quer pessoas que ligam pra você e querem comprar e tem moço que você fala assim ah não dá pra vender pra esse cara o cachorro o cachorro o cachorro que eu tenho não posso vender pra você eu tenho histórias cara pra contar pra você aqui de cão que já me devolveram entendeu entendeu eu tenho o Danilo tá aí eu vi ele aparecer online seguindo aí eu vendi um cão pessoa levou o cão ficou um mês dois meses dois meses fui lá buscar o cão de volta não dá não consigo manusear não consigo cuidar briga com o outro briga não sei quem saiu na rua quer morrer transfere agressão tá aí de volta aí passei pro Danilo tá com o Danilo danco o cachorro top pra caramba quer dizer é uma raça assim que a gente tem que trabalhar muito a parte que eu acho do comportamento do preso tá pra ele deslanchar mais porque hoje é só cara que manja de cão que pode ter certo mas o objetivo do criador não é só vender pra esse mercado tu concorda comigo tanto concordo que é o meu objetivo eu sempre falo eu quero produzir cães pra família porque cachorro pra quem entende já tem já tem fornecedor como eu falo então assim um exemplo eu tenho aqui eu tenho aqui ninhada de pessoas que me me pegam então e eu já tenho a ninhada programada que vai atender aquele tipo de pessoa o cara quer um preço é pela beleza mas eu tenho a ninhada que eu não posso vender pra qualquer pessoa não posso vender porque não adianta a gente querer mentir falar que é uma coisa que vai dar tudo certo não vai o próprio o cara que todo mundo fala o próprio canil que tem aqui no Brasil grande de empresa canário ele teve que buscar cachorro que ele vendeu tem história e tal e realmente o cão é terrível mesmo tu tem empresa não tem gão não tem só bandove por enquanto que é bandove bandove tu não é empresa cara tu não é pessoa mas ela tem bastante empresa Daniel ela tem uns 30 30 e poucos por cento de empresa se minha memória não estiver falhando aqui então eu fui o dia que eu fui visitar o canil do Cássio cara o Cássio tem uma cadela lá com uma linha M que fala pra você dá medo que tu fica perto da cadela dá medo porque ela assim não tem meio termo você vê que é uma cadela que o que acontece ela não aceita estranho não vai aceitar estranho de jeito nenhum não é coisa que eu tô falando pra encher a bola mas realmente é top de linha entendeu? top de linha se você tira uma linha daquela cadela com outro cachorro top de linha você não pode vender pra qualquer um porque tá imagina o que tu vai fazer né acontece um acidente aí acontece um acidente então é é complicado muita pessoa gosta achar bonito a cor eu tô com presa aqui agora ele é esparta ele é esparta ele é meio branco parte branca eu vou usar ele eu vou tirar uma linhada com ele com a minha cadela que chama Bela mas assim é cão que eu não posso falar que eu vou vender pra uma pessoa que não tenha braço não tenha lida pra dominar o cão não posso tem que ser cão que vai sair daqui vai ser entregue pra pessoa que tenha condição de ter um cão de grande porte com temperamento alto pra guarda é um cão acima da média não pode ser o Bruno o Bruno Santa Morte fala que não pode ser medíocre não pode ser acima não pode ser não pode ser na média tem que ser acima da média quem tem condição de ter um cão desse é o cara que vai comprar esse cão e uma coisa que eu faço o gargucho aqui é o seguinte se tu quiser um cão com temperamento alto eu vou vender o cão pra ti com garantia entendeu eu tenho um cão hoje com seis meses que a turma fala que é prematuro o cão trabalhar com seis meses eu tenho um cão hoje com seis meses trabalhando mordendo mordendo manda e partindo pra cima de baixa com seis meses então se tu quer um cão eu te vendo o cão garantia aí aí pode fazer dois tipos de venda lógico tudo no contrato né o cão vai pra você ó Daniel o cão tá aqui comigo seis meses o cão ele não não trabalha não trabalha teu dinheiro de volta é o cão de volta entendeu então não trabalha trabalha tá tudo certo tem 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 é uma garantia muito boa pra quem compra né é é é porque a pessoa a pessoa compra eu tinha duas fêmeas aqui que já estava segurando uma matriz e me ligou um adestrador por nome de Felipe e ele estava passando na região estava ele com a patroa dele e o patrão ele trabalhava de adestrador pra esse casal e ele falou ô Daniel ele entrou no meu contato falou o seguinte estava conversando com o Santa Morte lá mas é longe o canil de Santa Morte e tal e a minha patroa quer conhecer o preso posso ir pra casa aí aí eu falei puxa nem aceitar né filho nem aceitar a visita do cara mas aí eu achei indelicado né eu falei cara se não for pra atrasar tal aí não não aí ele chegou eu recebi eles aqui e tal e tinha as duas as duas irmãs duas caderas aí a mulher veio quando ela viu aquele tigrado ela ficou encantada o moleque tinha condição financeira ficou encantada é minha e sentou no chão e abraçou os filhotes duas filhotes abraçou os filhotes e tal e eu vou levar e é minha e tal e põe preço e não tem preço e não tem preço aquela coisa que sabe corta o coração da gente de perder né e aí levou levou as duas levou as duas uma chama Ayla essa Ayla ela ela tinha ido pra Goiás e o dono dela chegou lá ficou um pouco com ela me devolveu por causa que ele falou que ela era mal que ele tinha medo que era mal uma cadeira mal essa mulher levou as duas aí levou e eu sempre pergunto sempre dou uma perguntada como que tá como que tá quando foi esses dias já tão lá já tão aí com um ano um ano chegou a notícia que o caseiro foi entrar na chácara lá pra fazer o serviço na chácara as cadelas estavam soltas cara se a Maria se ela não tivesse na 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 chácara sem adestramento nenhum tá eu gosto de deixar claro livre isso aí porque existe sim uma guarda natural mas não aponta como um cão treinado lógico todo cão tem que ser treinado de guarda mas sem adestramento nenhum essa cadela foi pegou o cara se a dona não tivesse lá matava machucava mais do que machucou não eu concordo contigo em relação a esse instinto natural até tava conversando esses dias num grupo lá se a gente partir pra uma época antes do lobby como eu falo porque agora ficou um lobby já saiu um pouco da questão técnica essa situação do treinar o cachorro vamos pegar anos 70 80 90 quantas pessoas morreram e foram atacadas por cães sem nenhum tipo de treino o cachorro tava só numa corrente dentro de um pátio e te atacava te matava então existe sim como eu disse tu é contra treinar claro que não tu acha que precisa treinar claro que sim mas negar a vamos dizer assim a a naturalidade de uma guarda de um ímpeto de proteção de ataque pra mim é muito mais conveniente pra mascarar cachorro ruim ele começa a pegar qualquer porcaria e treinar e deixar ela mediana do que tu dizer não eu não sei selecionar meus cachorros não carregam isso com eles eu acho assim que o treinamento ele é bom quando você pega um indivíduo bom né e você em cima daquele indivíduo você faz você vai deixar ele melhor quando você pega um cão ruim cara olha vou falar uma coisa pra você Gaúcho coisa ruim não é só na casa do vizinho que tem não eu sou homem suficiente de assumir eu tenho cão aqui que eu comprei paguei caro eu não vou falar não porque eu não tô aqui pra denigrir ninguém tô aqui pra falar do meu trabalho paguei caro no cão tá aqui o cão cara eu não vou reproduzir o cão um cão lindo é um cão mediano mas eu não vou reproduzir por quê porque o cão ele foi treinado ele é destrado você tem uma ideia o cão se você fizer um lançado com ele no bite cara ele é uma máquina pra morder o bite se você fizer um lançado com ele com uma manga ele vai morder a manga mas se você pegar uma vara na mão e vir sem bite sem manga o cachorro falta entrar entendeu então ele é um cachorro treinado tudo que sai fora daquele treino dele ele se perde ele não tem um não é um cão duro tu tá entendendo Raúl? sim porque se tu existe muito cão que a gente vê vídeo no cão o cão tá mordendo o bite ele vai morder o bite eu quero ver ele morder a pessoa eu quero ver ele tira a manga muda o treino solta uma bomba perto do cão muda tudo é outro parece que o cão nunca viu aquilo lá então a realidade a realidade é muito diferente do que do que que as pessoas esperam no cão entendeu? então assim cão ruim cão ruim ele tem que ser na minha opinião tá? minha opinião o cão é ruim pra que que ele é ruim? ele não pode ser um reprodutor? não, não pode ser um reprodutor não pode então mas ele é um cão ele é mediano então aqui pro meu plantel ele não serve pra ser reprodutor mas ele serve pra estar na casa de uma pessoa que não quer o cão sumário entendeu? vamos dar um exemplo pra mim ele não serve mas de repente se tu que tu tem essa ideia de vender o cão pra mais pra família se tu vê o cão e fala Daniel pra mim esse cão interessa muito porque é um cão bonito cara você vê o cão musculatura postura movimentação porque quem vê cão quem conhece de cão ele vai ver tudo isso aí comprimento altura cara o cão é perfeito você olha o cão perfeito só que no projeto que eu queria usar ele tá aqui parado tá aqui parado por quê? porque não entrou na seleção minha que eu acho que ele devia ter que é um cão que tem a parte que nós estávamos falando aí antes a guarda natural que ele tem que ele tem aptidão pra ser um cão de guarda é eu digo essa tendência atacar um ser humano é nata ele tem que ter aquela vontade como eu digo ele tem que nascer com ódio de fábrica o treino é só pra tu dizer ó magrão tu pode pegar tô te deixando vai lá é isso mesmo que eu quero eu defendo essa tese o que a gente encontra por aí o que a gente encontra por aí muitas pessoas que ele vê um vídeo sempre de um jeito e acha que aquilo ali é o demais mas não é não é o cão eu sou muito disso aí de falar assim cão bom é um cão que você muda o treino e o cão ele acompanha aquele treinamento eu vou te falar teve um evento de criadores de empresas aqui e tal veio o pessoal do sul reuniu uns amigos tal eu tenho uma cadera aqui muito boa mas ela só treinava do meu jeito só no campo aí que meu olho foi a briga hoje só no campo o figurante eu vai lançar o lado morre vai 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 o dia que veio aqui vieram oito caras oito caras encostaram no alambrado oito caras encostaram no alambrado nenhum com medo porque tudo o cara queria a mão de cachorro nenhum mostrou medo quer dizer o animal já sentiu ninguém está com medo de mim o pessoal está muito seguro dos oito um veio na frente com a manga na mão certo e eu vim com a cadeira para ela morder o cara ela mordeu ela mordeu a manga só que eu senti na hora que ela mordeu insegura tá entendendo entendeu opa preciso mudar o treinamento essa cadela vou mudar e vou ver se ela vai acompanhar se ela acompanhar ela é boa mudamos o treinamento ela acompanhou é uma situação que ela nunca tinha passado por aqui sim um exemplo tu tem aí na tua casa a tua cadela ela está trabalhando para fazer defesa ali no portão ali pá 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 né aí de repente chega o cara com uma bomba joga uma bomba do lado dela pronto acabou ela não é acostumada acabou a cadela é isso que eu é isso que eu falo para a galera o problema não é o cachorro refugar é como é que ele se comporta após susto porque ele pode levar um susto que nem por exemplo meus cães nunca viram um bait nunca viram o som e a escuridão foram criados no sítio aí o dia que o rapaz foi lá em casa que eu queria ver depois que eu entrei no Instagram aqui eu entendi que meus cachorros eram uma porcaria e o meu olho era um imbecil eu digo pô mas eu estou olhando esses cachorros eles pegam né cara mas aí está todo mundo dizendo que não eu falei aí chamei o rapaz lá com a manga os cachorros mordeiram mas nunca viram um bait por exemplo nunca tinha visto manga foi e mordeu o que eu penso se eu botar um cara com aquele macacão gigantesco eles tudo lá dormindo e o cara entrar pelo portão gritando tipo com aquele macacão gigante pode ser que eles levem um susto se der aquela corrida tipo mas que porcaria é essa aí o que eu vou avaliar o pós susto levou o susto e meteu o pé e foi embora e nunca mais voltou é umas porcaria levou um susto se escondeu tipo ah não idiota e partiu pra cima de novo pra mim o cachorro é espetacular porque nós seres humanos imagina tu tá sentado no teu carro o cara bate na janela e enfia uma arma na tua cara perdeu, perdeu, perdeu pronto tu levou um susto se tu é um cara vamos dizer assim meio maluco e tu tem o sangue frio tu opa não beleza o cara vacilou tu puxa tua arma e responde é o que um ser humano faria e as pessoas acham que não que o cachorro tem que ser um retardado que não leva susto que não se apavora que não desconfia de nada e só tem que tipo pra frente morder e na verdade e na verdade o que você vai determinar você vai determinar um exemplo um cão de guarda um cão de guarda ele vai ter uma casa ele vai exercer uma função guardar a casa agora o proprietário que quer do cão quando ele vai escolher um cão ele fala assim bom aqui é uma chácara eu quero um cão de boa movimentação eu quero um cão entendeu ele vai definir o treino do cão com a dificuldade com o risco que ele tem lá na casa dele eu quero quando eu abrir o portão eu quero que esse cão se posicione do lado do carro do lado do motorista quando eu for sair quando eu for entrar se vir o motoqueiro o cão vai pegar o cara vai condicionar o cão o cão de guarda é isso o cão de guarda vai fazer aquela parte qual é o meu risco aqui aqui agora se você sair pra fora da minha casa tudo de noite tudo escuro não tem luz é área rural então eu vou condicionar o cão ao que qual é o meu medo que é o meu medo na hora que eu tiver saído chegar alguém então eu vou trazer um adestrador pra pegar aquele cão que eu comprei e vou fazer o seguinte em treinamento quando eu estiver saindo com o carro se te pegar alguém do lado do motorista esse cão vai pegar você tá entendendo é uma função que o cara vai ter aquele cão de guarda pra fazer aquela função então quer dizer se esse cão tiver condicionado o treinamento dele somente mordeu o bait e nunca fazer esse serviço que é o serviço do cão o dia que o cara precisar desse cão pra fazer isso você não vai fazer ele não sabe ele tá com medo da moto tá com medo do farol ele tá com medo do capacete do cara que chegou você entendeu agora treina o cão pra pegar a arma da mão de alguém pra tu ver o cara puxou a arma o cão vai na mão do cara entendeu então assim a predisposição a genética do cão a morfologia do cão ele tem que estar preparado pra quê? pra que o dono carregue que não usa uma máquina um celular que não tem Android não puxa nada não baixa nada não tem nada é só um celular não baixa nada então tu tem que inserir um treinamento no cão e essa comparação pô o cão do parvanão morde o cão do Santa Morte morde o cão então você vai comprar um filhote lá do Santa Morte e você vai fazer um treinamento em cima desse filhote pra que ele guarde tua casa naquilo que você sente inseguro é um cão de guarda né eu eu sou muito assim então assim como que é tua casa quando eu vendi aquele curso quando eu vendi aquele curso ah não lá é piso não vou nem vender vai dar desfrazia no cachorro você tá entendendo? é piso não vai o cachorro vai viver patinando lá com uns 70 quilos caindo lá no chão da tua casa então não mas eu quero porque eu acho com ele então tudo bem tu vai levar um animal que vai ficar doente não é pra isso o cão a pessoa pensa que se comprar um comprar um preso ele tá aí a guarda natural do cachorro ela vai até o limite né e isso aí até o limite depois o cara tem que inserir alguma coisa no cão então se o cara me comprar um cachorro eu quero o cachorro do Daniel lá a minha casa é assim 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 é assim olha tu vai ter que pegar um uma destradura e ensinar o cão a fazer isso aí o cão vai com a aptidão pra fazer eu sempre falo o seguinte Daniel pra mim a guarda natural é essa essa ira que o cachorro nasce como eu digo ele ele tem que nascer é dele tem que nascer com essa vontade de matar gente tem que nascer isso eu eu não abro mão sabe pra mim é o critério básico de uma seleção de cão de guarda territorial é essa versão como se diz agressão social tem que nascer só que o que eu digo assim que o pessoal às vezes fica falando eu digo cara pra mim essa naturalidade toda é igual tirar habilitação tu sabe dirigir tu vai ali tirou tua habilitação é um motorista então essa é a guarda natural o cachorro sabe dirigir o cachorro sabe atacar vai entrar alguém no pátio ele vai atacar agora o que o treinamento vai fazer é um curso de pilotagem agora tu vai se tornar um piloto tu vai morder com mais intensidade tu vai reconhecer tu vai ganhar autoconfiança pra diversas situações sabe tu prepara como tu falou pras situações que tu quer que tu imagina que tu precisa mas é sempre essa analogia que eu faço guarda natural e habilitação treinamento e virar piloto é eu fui na Espanha eu fui na Espanha não vou falar nome de canil tanto que eu fui nessa vez que eu fui eu comprei uma fêmea não pude trazer por falta de conhecimento de transporte de aéreo com cão vacinas e tal e coisa mas eu falo isso é uma coisa o Brasil hoje o Brasil hoje não vou falar que é o melhor berço o melhor mas é o maior tá é o maior e tem cães no nosso plantel brasileiro já tem presa de função muito melhor muito melhor do que cães da Europa tem cão no Brasil muito melhor do que cão tem lá na Espanha pode ter uma ideia entendeu essa briga essa rinha esse assim é um exemplo quando eu fui buscar o Ghost eu fiquei eu fiquei pé da vida fiquei pé da vida eu falei meu Deus pô então se eu quero eu olhei lá na internet com o meu moleque achei o carinho do BMK viu como eles trabalham sabe com quantos com quantos figurantes ele trabalhava tem vídeo dele na internet com três caras em cima do cachorro apertando o cachorro cachorro tomando conta de três caras falei esse cachorro que eu quero então trouxe aqui o outro trouxe outro o Bruno também não tem como falar que o Bruno foi um dos caras que mais trouxe cachorro de fora né pra cá então trouxe outro o Bruno trouxe não sei quem então o nosso o nosso plantel aqui no Brasil hoje de presa cara é assim ó top top quem trouxe um de fora também foi o o Cássio trouxe lá de um canil que eu acompanho lá de fora ele tá com um tigradão se eu não me engano lá que vem importado acho que há uns dois três meses atrás então o Cássio o Cássio trouxe trouxe o Samuel o Samuel acho que trouxe uma fêmea também do canil eu não acompanho muito o Instagram do Samuel mas é o Samuel também trouxe é cão cão de fora eu trouxe o Ghost é o Bruno que mais trouxe foi o Bruno né então isso aí semeou no país aí coisas muito boas e aí é que volta aquele negócio que eu falo assim hoje o Brasil tem de tudo pra ser daqui um ano dois anos referência mundial empresa canada já pensei nisso Daniel já pensei nisso tem tudo pra ser por quê? porque eu olho o trabalho eu assim eu sou um tipo de pessoa que eu eu gosto de observar o trabalho das pessoas que eu digo assim concorrente né e ver o que o cara tá produzindo e ver o que eu tô produzindo então eu vejo eu sempre olho as coisas melhores pra ele poder copiar ou fazer melhor ainda né então você vê que os caras foram atrás de sangue de sangue bom tem sangue bom a única coisa que eu vejo que tá pecando no meio desses caras é o quê? é segurar e montar uma linhagem de sangue de duas três gerações e começar a falar assim um exemplo os cãos do canil barbarão são alto forte cabeçudo bom os cãos vital não eles já são tão menor falta ter o quê? a assinatura do cara igual isso é uma coisa e não é só no presa tá Daniel isso é uma coisa que eu vejo em muitas raças no Brasil o pessoal ainda não entendeu o conceito de linhagem entendeu exatamente o que tu disse é o caringo no presa hoje eu reconheço dois carimbos o zilema curtó por temperamento a gente lembra muito os pitbulls são muito alucinados assim acelerados sabe o temperamento do zilema curtó eu não sou um entusiasta da raça então quem entende mais que eu me perdoe se eu for de alguma blasfêmia pelo menos de todos que eu vi aqui no Brasil sempre são muito alucinados sabe quente assim tipo cachorro eu gosto do tipo do zilema curtó e do ponto de vista morfológicos esparta que eles tem um padrãozão morfológico deles são os dois carimbos que eu vejo no presa hoje então e aí pra você ver se você olha assim por exemplo o canil kingsulu você vai ver que falou kingsulu na sua mente já vem o tipo de cão do carro falou carpe tican já vem varrobu então quer dizer lá cada canil já tem a sua a sua assinatura então nós que somos clientes do carro já sabemos eu vou trazer um cão do sparty boys por quê? porque eu quero essa e essa é essa parte aqui né pra mim eu vou trazer um cão linha N eu quero isso e isso agora no Brasil os criadores hoje eu quero um cão vou falar aí eu quero um cão do santa morte mas qual cão qual cruza dele tá entendendo? e por quê? a pergunta que não quer calar é essa né por quê? é o que que tu tá buscando de um barbarão? por que eu quero um cão do barbarão? não sei o barbarão ainda não apresentou o cão dele agora o Bruno segurou lá eu vi lá esse dia o carniceiro o outro cão que nasceu lá aí ele vai ter uma outra fêmea que nasceu lá e vai tirar a primeira ninhada que nasce lá dele e dele né não a primeira ninhada mas que ele segurou aí nasceu o indivíduo esse indivíduo ele vai segurar você tá entendendo? aí daqui dois, três anos eu falo lá eu quero um cão de santa morte por causa disso, disso, disso lá tem isso, isso, isso então esse movimento de cão de fora sangue novo, sangue novo abre sangue, abre sangue abre sangue, abre sangue abre sangue, abre sangue então ninguém sabe mais nada é uma coisa que me chama a atenção Daniel desculpa te interromper porque até ele veio um susto uma vez que o Cássio postou uma foto e ele botou lá esse aqui que eu sei que é Esparta eu falei caraca a gente foi lá falar com ele digo o Cássio é sério que esse cachorro é Esparta ele é porque uma coisa que me chama a atenção e eu ainda não conheci pessoalmente quero muito conhecer o canil do Cássio é que por foto quero deixar isso bem claro por foto o que me parece é que todos os cachorros dele são da mesma forma sabe é tudo um padrãozinho só assim tanto é que esse Esparta ele veio um susto quando ele botou Esparta quando eu falei pra ele digo Cássio é o primeiro Esparta que eu vejo que não parece Esparta porque ele está muito parecido com os outros cachorros que ele já tem lá é como se ele já tivesse feito o molde e ele só insere o cachorro que cabe ali dentro sabe o Cássio é um cara muito seletivo um cara muito prudente ele é um cara que estuda muito linhagem eu admiro muito conversei muito com ele no começo quando eu comecei a criar o preso eu pesquisava muito ele conversei com ele algumas vezes em off sem ele saber que era eu em off é conversei muito em off pra mim abrir minha mente conversei muito muito com o Samuel muito com o Bruno briguei muito com o Bruno briguei o Bruno brigou muito comigo cara era uma briga que hoje assim a gente tem amizade tem negócios que pode ser feito a qualquer momento um com o outro e serviu essas brigas tudo chegou a amadurecer bastante a cabeça da gente mas assim o que eu falo na parte de assinatura de canil ninguém tem ninguém tem só tem um cara aqui no Brasil hoje que cria presa não importa se é FCI que ele cria os presos há mais tempo que é o Eduardo do Canicube Quênio é um excelente profissional um cara da sinofelia um cara cara gente boa um cara que dedicou a vida tem que ter os méritos dele tem os méritos dele embora a gente tenha visão diferente de negócio vamos dizer assim mas o cara ele sim tem a linhagem dele se você falar de empresa se você lembrar da empresa você vai lembrar não lá no Eduardo os cães dele são assim 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 e o Daniel deixa eu te perguntar rapidinho agora que tu falou nisso pra mim não me esquecer porque também bastante gente perguntou isso tu falou e eu acho que tu é um cara bacana pra conversar sobre isso porque como tu disse tu tem FCI tu tem CBKC e tu tem KC o KC e isso não tinha me escapado aí eu te pergunto pode cruzar os três não pode e outra coisa eu vejo muito o pessoal destruindo o presa vamos dizer assim CBKC lá que eles chamam de dogo canário destruindo mas eu já ouvi já me mandaram vídeos no privado de cães CBKC no caso FCI com excelente temperamento e aí eu te pergunto tu chegou a conhecer cães da CBKC com um ótimo temperamento com um temperamento bom ou realmente todos eles são muito abrandados e tu não viu nada que te chamou muita atenção essas duas perguntas aí que eu a gente já mata acho que são as dez perguntas olha Gaúcho eu tenho aqui cão CBKC eu tenho eu tenho aqui no meu plantel um cão CBKC que assim eu chamo qualquer outro caninho de presa tradicional eu vou encontrar cão igual ele eu posso encontrar igual ele melhor aqui no Brasil eu não vou achar que no caso é o Vega isso eu posso encontrar igual ele melhor eu nunca vou achar aqui no Brasil não tá então assim esse cão igual eu te falei esse cão o pai dele veio de Isla de Los Rocones e a mãe veio do rei gladiador trouxeram pro Brasil esse cão fizeram essa linha essa cruza nasceu esse cão onde eu comprei esse cão esse cão eu comprei do doutor Tiago doutor Tiago tinha esse casal de cão né que era o Venga e a Veta e eu comprei vários filhotes dele depois acabei comprando os pradeadores tudo ele queria parar eu comprei o Venga então assim esse cão ele é excelente eu já vi aí cão se eu não me engano do Grilo ou o Grilo a Destro uma coisa assim que também tem sangue CBKC excelente certo cão ruim nasce em qualquer lugar agora o que o que a pergunta que você fez eu vou ser bem bem específico tá bem claro pra quem não tenha dúvida quando quando uma pessoa cria tem uma criação voltada voltada pra exposição ele não se preocupa com temperamento certo daí não pode procedência é isso é então assim quando o criador eu posso ter que vários cães CBKC e criar eles procurar entre eles vai demorar mais pra mim achar lógico eu falo CBKC mas pode ser pode ser qualquer cão qualquer aninhagem vai demorar sendo que pra exposição pode ser qualquer cânion vamos dizer assim eu vou ter que engariar mais selecionar mais mais mas por que foram perdido a parte de temperamento no tempo pra ser só focada na morfologia agora se um cara ele começa a trabalhar cão de outro cânion que não seja o nosso vamos dizer assim mas ele começa também a selecionar o cão vai chegar uma hora que só vai ter cão bom ou também vai nascer cão ruim lógico que nasce aqui nasce lá nasce em qualquer lugar então assim o que acontece é o seguinte quando a pessoa cria um cão uma linhagem de cão pra uma finalidade ele vai ser bom naquela finalidade concorda comigo ou não né então exemplo assim se você trabalha só essa finalidade você vai ter embora 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 eu conheço cães do eu não tenho medo de falar a verdade eu conheço cães do Eduardo que são excelentes grandes cães tá eu tive a oportunidade de ver pessoalmente e não ganho nada por isso nem tenho muita conversa com o Eduardo assim e tal mas assim eu conheço o cão dele que eu vi de perto que é o Haru um cão tigrado que ele tem lá muito bom um cão morde mesmo com força boca cheia movimentação boa morfologia boa tá entendeu e é um cão bom agora como que eu vou falar eu vou falar não o cão é ruim o cão é bom agora eu não sei se todos nascem assim por causa do tipo de seleção que ele faz né eu te perguntei isso Daniel porque eu vejo no universo do presa a galera destruindo os cachorros CBKC destruindo os cachorros que eles chamam de dogo canário sabe e eu fico e eu tive a oportunidade de um amigo treinador daqui pegar um dogo canário né eu vou usar só pra gente pra quem tá assistindo do outro lado entender vou falar presa quando se autodenomina tradicional e dogo quando se autodenomina FCI ou CBKC eu sei eu sei que já não tem mais a divisão tudo já aprendi isso mas é só pro pessoal conseguir entender o que eu tô querendo falar pra ser didático então eu vi esse amigo meu treinador com um dogo canário vamos dizer assim também de criação de CBKC e ele era só elogios pro cachorro então a ideia como eu digo a ideia da live é sempre levar conhecimento então eu gostaria já que tu é um cara que transitou nesses universos como criador justamente a gente dizer assim tipo desmistificar isso todo CBKC é uma porcaria todo CBKC presta é igual o tradicional é uma margem um pouquinho diferente ou se tu comprou um CBKC tu tá fadado a fracasso ninguém nunca vai querer ter o cachorro e não importa se é bom se é ruim a pessoa não aceita é isso que eu quero pra gente acabar com esse mito então é assim é assim se você se você olhar olhar para um lado mais lógico mais lógico o pessoal que cria cão selecionado para trabalho vão ter cão com melhor habilidades com mais aptidão para trabalho se você cria cão muito mais focado porque assim não que o cão seja para trabalho ele não tem que ter morfologia ele tem que ter morfologia certo se não daqui a pouco nós não estamos criando um monte de cão canela seca agora o que eu quero deixar bem claro é o que que o cão é FCI vou falar FCI para não falar CBKC vou falar FCI o cão FCI tem cão bom tem como não tem tem agora o que o que a gente tem que ver é o seguinte se aquele criador X ele vem selecionando os cães dele ele só com a exposição só focado na morfologia então ele despreza o temperamento ah vou desprezar o temperamento para mim o importante é a morfologia em contrapartida se o cara que cria cão para trabalho para a função ele só focar a função ele desprezar a morfologia também vai virar uma porcaria está entendendo? o que acontece é o seguinte o cara que cria cão para a função ele tem que sempre estar voltando no cão vou te dar uma receita o cara que cria cão para a função ele tem que estar sempre voltando no cão para a exposição para ele recuperar isso é uma coisa que eu defendo e é isso que eu tinha te perguntado se dá para cruzar esses mundos eu posso pegar um cachorro da UKC e cruzar num FCI por exemplo? pode você pode um exemplo assim o que você tem que ver é o seguinte o presa o presa canário ele é um cão assim de muito mistério ainda aqui no nosso país no Brasil uma raça praticamente nova que está vindo aí e teve esse racha esse racha de vamos dizer assim CBKC UKC por causa que eu acho que lá atrás os dois caras que piaram o pioneiro em trazer esses cães para o Brasil vão entrar no rator vamos dizer que fosse assim vamos dizer que fosse isso então rachou só que o cara do cão em função porque o Brasil é carente de cão funcional certo? em todo sentido você pega cãos que eram top funcionais raças que eram funcionais lá há 20 anos atrás aqui hoje não serve para nada certo? então assim então o que aconteceu? quando esses caras do presa tradicional começaram a trazer presa tradicional cara os cãos vinham bom excelente o cão bom ele curtou não sei o que cão bom 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 então foi subindo e os caras que criavam eu participei disso quando eu comprei o primeiro preso da minha CBKC o próprio cara que me vendeu presa falou ó o seguinte você vai criar o que? você vai ir para a exposição? o cara me falou ou vai para a função? e eu estava perdido eu falei não sei eu quero criar presa eu estava eu não sei entendeu? depois que eu comecei não então eu vou para esse lado aqui eu vou deixar esse lado de exposição eu vou partir para esse lado aqui mas eu acabei ficando com o cão aqui comigo em casa que hoje eu vejo o vídeo dele na internet que está com o criador cara o cão é máquina máquina para falar que um cão daquele é ruim não tem como o cara põe um vídeo do cão trabalhando sem evitar vídeo o cão é bom vamos falar que é ruim né então assim lógico que tem algumas coisas que eles falam na parte rebaixada mais alta a traseira tal isso é coisa de se você olhar também em cão em cão tradicional você vai achar eu tenho cão aqui baixo com 50 quilos adulto baixo com 60 quilos macho entendeu não então quer dizer opa só ficou concorda comigo ou não sim 10, 12 quilos de diferença é muita coisa então vamos ver vamos ver aí você vai pegar um cachorro aí vamos dizer assim vamos imaginar um cachorro aqui de um companheiro vamos pegar lá o Boca Negra do Santa Morte certo Boca Negra um cachorro bom forte musculoso trabalha bem se você pegar outro cão dele você vai ver opa esse aqui já está bem maior ou bem menor não mantém aquela sim aí se tu pega um cão se tu pega um cão um cão de exposição você pega dois machos três machos coloca é que nem um Hotwire tu bate o olho e fala assim Hotwire 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 é Hotwire Hotwire você entendeu ou não agora se tu pega dois presos prendendo três presos você olha esse aqui é preso mas esse aqui parece que é Canic Force esse aqui parece que é Pitbull é Pitbull está entendendo então eu acho que os criadores de presa de função eles vão ter que subir um pouco subir um pouco assim a qualidade de padronização padronização é uma padronização o mínimo e o máximo da UCC que pede lá tem que estar no mediano ali mais ou menos para poder ter assim uma e sempre focar no temperamento que o cão o cão de trabalho é trabalho é inadmissível um criador que cria cão de trabalho entendeu não e vende o cão que não trabalha é inadmissível ele está errado até no mercado errado um cara que cria cão de exposição ele vende o cão fora do padrão ele está totalmente errado então no presa tradicional você vai encontrar alguma coisa de prognata vai encontrar alguma coisa de prognata porque lá atrás alguém pensou assim não, o importante é que está mordendo entendeu então são coisas assim que eu acho que tem de tudo para o país para nós aqui é difícil de ter uma organização tá nós temos um grupo de whatsapp que são se eu não me engano acho que 16 ou 15 ou 16 criadores de empresa mas tem 15 ou 16 que estão começando a criar também ou já criam que não quer nem alguém me falar meu nome entendeu então e assim por diante coisas são coisas que eu acho que o tempo aí mais 2, 3 anos tem muita pessoa que começa agora vai abandonando a estrada porque uma raça ela vai um criador de cão ele vai começar a ser criador daquela raça depois de 5, 6 anos de trabalho em cima daquela raça na minha opinião tá na minha opinião 80, 90 mil 100 mil investido em cão cara tem um amigo meu que ele me passou um cão que tá aqui ele é lá do sul ele me passou o cão do do esparta que tá aqui comigo que é o diácono cara o cara tem investido lá ele começou esses dias aí tem 50, 60 pau de cachorro investido não tirou nenhuma ninhada até hoje entendeu e se tu pegar o que ele comprou aqui, um aqui um aqui um lá virou uma salada vai, eu conheci um amigo assim conheci uma pessoa assim agora o que eu vou fazer o que eu quero não sei porque muitas vezes o que você comprou não vai dar pra chegar o almoço eu gastei barbaron lá atrás eu gastei 60 mil por exemplo com um cachorro aí quando eu fui olhar o que eu tinha eu falei meu Deus não vai dar pra mim fazer o que eu quero com o que eu tenho porque tu compra o filhote o erro do criador que tá começando agora que eu quero deixar registrado aí pro pessoal é comprar um filhote cara se tu quer criar um cachorro escolhe uma fêmea boa de um criador bom escolhe um macho bom e fala assim quanto você quer nessa fêmea e nesse macho eu quero eu quero reproduzir eu vou começar eu quero reproduzir esse tipo de cão eu quero mais ou menos eu tenho mais ou menos o que eu quero não o cara varar pra sair mais barato ele compra uma fêmea filhote um macho filhote aí ele fala ele fala pra você assim o cara vai comprar o teu filhote ele fala assim é bem assim gaúcho o cara fala eu quero uma fêmea mas quer uma fêmea aí você pergunta pro cara você quer uma fêmea pra quê? é pra reproduzir? não não é pra reproduzir ele pensa que ele tá ele pensa que ele tá te enganando mas ele tá enganando não é mesmo? por quê? se eu tenho uma fêmea aqui um exemplo que você vai comprar de mim e ela vale um a dez mil ela é top perfeita ela vai pra reproduzir ela vai reproduzir o nome do meu canil no teu plantel até você começar a ter tua linha de sangue certo? então tu fala que vai pra reproduzir eu falo pra esse camarada aqui eu vou mandar essa fêmea que essa fêmea aqui é top ela vai reproduzir filhotes bons ela tem uma mordida perfeita ela tem uma movimentação perfeita ela é a que eu queria pra mim reproduzir certo? aí tu mide pra mim que não quer pra reproduzir que você quer paga mais barato aí tu paga nove tu ia pagar dez mas tu paga nove tu leva uma coisa que já tem alguma coisa que não é perfeita tá entendendo? aí o teu manejo também vamos dizer que não seja o ideal né? aí tu compra de outro canil macho eu comprei esse de barbarão vou comprar o macho lá de tal fulano mas você não sabe que é irmão de ninhada de outra geração mas é irmão de ninhada da minha fêmea mas tu quis enganar o cara lá também não quer pra reproduzir tu comprou dois cachorros entre aspas ruim pra reprodução iniciou teu plantel quer dizer quer dizer tu comprou tu começou errado tem que falar não hoje eu penso assim o cara tem que comprar um cão tem que olhar e falar assim ó eu quero aquele cão eu vi uma live do Reginaldo que é criador de hotwire do do canil Von Olivo e esse cara falou assim ele viu um cachorro numa exposição que nada a ver com presa mas ele viu esse hotwire na exposição ele falou assim ó quero esse cachorro se não me engano ele foi no Rio de Janeiro chegou o louco o cara falou eu quero comprar esse macho o cara falou não mas não vendo não mas eu quero comprar esse cachorro não mas eu não vendo põe o preço mas eu não vendo põe o preço o cara falou puxa vida o cara quer comprar mesmo não vou vender agora mas quanto você vai vender e foi lá e comprou o cachorro trouxe o cachorro se não me engano o nome do cachorro era santo ou era pai esse cachorro o cachorro foi campeão mundial não sei quantas vezes o cachorro no plantel dele quer dizer o cara ele já ia gostar ele já ia comprar um filhote ele não podia errar então o criador eu acho assim o cara ele quer montar algum plantel o cara tem que investir ele tem que falar não quero ter esse cachorro por exemplo eu ligava o Bruno lá e falava Bruno é o seguinte eu quero comprar esse cachorro teu aí ah mano não estou vendendo mais eu quero comprar uma monta dele eu quero comprar eu quero esse cachorro pro meu plantel só que o que acontece nessa ideia de você pensar que você está enganando você está se enganando assim mesmo mas eu acho que entram alguns fatores também sabe Daniel que como eu digo como diz o filme lá do Viloso Feroz isso aqui é Brasil poxa o que acontece a gente tem a outra vertente por exemplo ah eu quero pra criação ou o cara é inseguro e te manda um lixo pra tu não virar um concorrente de peso pra ele ou uma coisa que eu acho muito maluca me perdoa os criadores aí eu não sei nem se é uma prática tua ou não mas é que é assim quanto é que é os filhotes é 10 mil beleza é pra criação é ah então tá então agora é 45 meu Deus era a mesma ninhada era 10 por que que agora só que eu disse que a criação do que me vender é 45 ou então por exemplo que nem eu já vi uns pra mim perdoe não é pra ofender uns doido quanto é que é o filhote ah castrado é 5 mil mas se tu quiser ele ser encastrado aí pra reprodução ah daí é 45,50 tu tá maluco tu tá maluco de que que eu vou querer com o cachorro que eu tô castrado então o que acontece isso aí é uma coisa muito interessante essa parte do castrado aí que você falou que é uma tendência tá é uma tendência é uma tendência assim porque assim cara eu sou eu não sou formado mas eu sou aluno de medicina veterinária né é tenho tenho tô aí cruzando medicina veterinária então o que acontece cara existe uma coisa assim existe o criador de cachorro e existe o cachorreiro tá isso é uma uma linha muito tênue que se a gente que ama a sinufelia não abrir o olho a gente acaba virando cachorreiro e a gente não vira criador de cachorro o criador de cachorro hoje em dia ele é profissional ele tem uma empresa ele tem um MEI entendeu ele fatura aí 200 mil por ano 250 mil por ano entendeu então é uma coisa muito séria o cara tem apoio jurídico igual eu tenho apoio jurídico quero mandar um abraço para o pessoal da Jurislog vamos ver se vou ganhar um desconto no próximo ano então assim você vai conquistando um apoio um suporte para você dar uma qualidade de vida para os cães entendeu eu te entendo Daniel sim eu te entendo profissionalizando e essa profissão e essa profissão o que acontece ela 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 por 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 assim é é hoje a lei de maus tratos né que todo mundo reclama então assim o que acontece você tem que hoje produzir sem destruir né o que acontece muito é quando tu vende um cachorro para uma pessoa tu vende uma fêmea na íntegra para o cara tá o cara ele vai falar assim olha eu quero uma fêmea na íntegra que eu vou reproduzir certo então tu vai falar assim uma fêmea no meu plantel aqui na íntegra dessa linhagem vai sair x castrada y tá vamos falar 10 mil inteira 7 mil castrada então o cara falou assim não eu vou reproduzir aí ele vai gastar mais quando ele for quando ele for é é é vender ele também vai fazer essa seleção entendeu então o que acontece cara tu me imagina é é esse tipo de pessoa que ele pega uma fêmea uma uma cadela ele tira duas linhadas por ano três linhadas por ano tá entendendo mas então assim ó eu te entendo eu te entendo o cara é o cachorreiro o cara que que ele não pensa no animal que ele não pensa no animal ele é um mal pra sinofilia ele vai produzir mal filhote ele vai ele vai vender num preço abaixo do preço porque ele não vai ter custo ele não vai ter como manter aquele plantel dele você entendeu ou não vai nutrimar um animal e a vida daquele animal vai ser uma vida cara é até feio eu falo eu sou criador vai ter uma vida de cão tá entendendo esse que eu acho que é o x da questão eu já tive essa conversa com alguns criadores já tanto em live quanto no privado a gente já conversou bastante até acho que com o Thiago da Jurisdoga a gente entrou nessa esfera também porque o que que eu vejo que é o problema eu sei me defendo inclusive já tive algumas discussões assim mais acaloradas de pessoas que se ofenderam perdoa não tô querendo falar isso de ti mas é a minha visão dessa situação os criadores querem criar um cartel de protecionismo de mercado sabe por quê? porque é bem simples eu tenho a minha cadela aqui no pátio eu tenho o meu cachorro aqui no pátio eles comem bem estão bem alimentados estão bem nutridos tem uma excelente casinha e eu tiro uma cruza por ano até na live do Thiago eu falei isso eu digo bá Thiago eu sou criador amador porque eu tenho a Pandora aqui eu pretendo um dia comprar um o seme de um macho eu quero que meu plantel seja só de fêmea vou tirar uma maninhadinha ele disse não mas tu tá fazendo um jeito que respeita o animal então tu não é um criador amador nós chamamos de amador o cachorreiro agora eu e tu que estamos chamando de cachorreiro só que pra mim é muito nítido tu chegou num lugar é nítido tu ver uma cadela que tira duas crias por ano é nítido ver a condição alimentar do animal é nítido ver a condição sanitária do animal então essa galera tem que ser excluída essa galera tem que pagar a multa e tudo mais porque o que que eu vejo se a gente formar esse cartel vamos dizer assim que pra mim vai se tornar um cartel a longo prazo vai ser o maior tiro no pé vai ser o maior tiro no pé por que? vai chegar uma hora por exemplo pra mim comprar um cachorro de 5 mil reais eu consigo comprar só que se ele for castrado e todo mundo começa a comprar castrado vai chegar um dia que tu vai encher o saco vai chegar um dia que o Samuel vai encher o saco vai chegar o dia que o Bruno vai encher o saco ou então começa a acabar o mercado porque não é todo dia que tu acha alguém disposto a pagar vamos dizer assim 10, 15 mil no cachorro aí o que acontece eu tô com o meu castrado o outro tá com o castrado vendeu tirou uma ninhada tirou uma ninhada pra mim ir lá e pagar 10, 12 15 pra mim ser um criador não dá eu tenho dinheiro pra pagar 5 não pra pagar 12 pra pagar 15 nela inteira aí o que acontece tu desestimula a sinofilia porque eu, Nelson já não ia mais comprar o cachorro pode dizer ah não pagar 15 mil não tem condição só que eu, Nelson igual eu tô dando um exemplo fictício o José por exemplo o Zé já o Zé o Zé ia ser um puta de um criador o Zé tipo ele ia ter às vezes duas fêmeas e um machinho em casa mas ia fazer uma seleção fabulosa pros cães ia ser um excelente criador ia ser uma referência com aqueles três cachorrinhos em casa mas como ele não tem grana pra investir os 30 mil que o maluco tá pedindo o cachorro inteiro pra formar um cartel ele não vai contribuir eu acho isso perigosíssimo eu acho sim sim que a gente tem que respeitar os bichos e o que eu digo é assim tu por exemplo tu acabou de falar tem um custo do caramba tem assessoria jurídica tem isso, tem isso, tem aquilo o que que isso acarreta? uma excelente imagem pra ti um custo bem maior pro teu filhote e aí a outra coisa também só pra me fechar esse parêntese pra não me alongar demais na live aqui falando que eu sempre digo o pessoal tem que botar uma coisa na cabeça e eu adoro o carro eu faço essa analogia Daniel, me diz uma coisa tu quer comprar um Porsche ou uma Lamborghini? Porsche ou um Lamborghini? o carro dos dois tava bom pra mim e por que tu não comprou um Porsche ainda? condição exatamente isso qual é a condição que tu tem pra comprar? um, sei lá um Argo uma Maroc é o teu carro que tu tem aí se tu pegar e fizer um mercado onde todos os cães custam só 10 mil todo preso é 10 mil não tem, acabou é 10 mil e acabou quem não tem 10 mil não vai comprar e o cara que compra um preso de 2 mil de 3 mil de mil no mercado livre esse cara nunca vai ter dinheiro pra comprar um preso de 10 é a mesma coisa que a gente brinca com a Ferrari a Ferrari tá lá pra ser vendida sim, sim o que o que assim o ponto o ponto X da questão o que acontece Gaúcho nessa parte assim o criador o criador ele vai ter que não porque não porque é presa não porque é outra raça o que acontece as leis vêm mudando muito o país a lei vem mudando muito tá e o que acontece é com a mudança da lei daqui a pouco o cara pra reproduzir um cão ele vai ter que ter já tem que ter assinatura do veterinário que uma fiscalização do veterinário que fala não, esse canil tá apto pra reproduzir um cão sabe as coisas as coisas estão se tornando profissionais as normas vem vindo aí pra pra profissionalizar o o criador e vai acabar com a criação hein então eu acho assim eu acho assim vamos dizer quando eu criava a Huttweiler lá atrás a primeira vez que eu criei o Huttweiler e tal claro o meu cachorro ficava arrado na corrente tinha uma casinha de madeira ali ele ficava ali na corrente na casinha de madeira e tal saia a vez de quando quando ele dá uma volta pra rua você tá entendendo cara hoje você não pode ter mais cão na corrente tá no Brasil certo então assim a parte que eu quis dizer de do criador cobrar caro vamos por uma raça nova que tem aí tá o cara ele fez um investimento né vamos dizer eu trouxe o custo a turma reclama de pagar 7, 8 mil no filhote de empresa mas eu trouxe o custo eu paguei 2.500 euros no cachorro paguei mais 2.500 euros de transporte tá entendendo o cachorro chegou aí o cachorro chegou aqui no Brasil eu tinha duas cadenas no cio tá eu coloquei uma a outra tive duas linhadas então o meu investimento o meu investimento no cachorro e na primeira primeira linhada eu tirei o meu investimento no cachorro então assim quando o cara realmente ele quer ele tem o foco na reprodução e ele sabe o que ele tá fazendo ele vai dar o passo certo ele não vai ligar em pagar mais caro no cão mas concordo um milhão por cento contigo e uma coisa eu quero deixar claro Daniel é que assim se o cara quiser vender o filhote dele a 100 mil eu não sou contra agora o que é o que eu sou contra é quando eu vejo uma mobilização de criadores criando regulamentações pra ferrar a vida do cara que às vezes quer ter um casal em casa entendeu isso que eu sou contra mas é assim o que acontece é um cara é assim é uma coisa cara todo dia você não imagina eu tenho todo dia ligação e mensagem que eu sou por empresa canária todo dia eu tenho três filhotes que estão aqui comigo quatro né tenho quatro filhotes que estão aqui comigo que eu não abri venda eu não abri eu não abri venda do filhote tá aqui comigo não abri venda se eu abrir venda vai embora então o que acontece o dog tá aqui o santa morte o Bruno não posso falar porque a gente troca mais de ideia ele tem gente na fila de espera para a ninhada que ele nem cruzou ainda que vai cruzar tu tá entendendo porque eu acho isso ótimo sim sim é bom isso aí é bom isso aí agora o que acontece o que eu quero dizer é o seguinte mas existem pessoas que elas têm uma visão de de mercado e de valores que realmente se você pegar um criador que nem eu sou criador mas eu tenho uma empresa tá eu tenho uma empresa eu tenho uma empresa trabalho todos os dias no canil né então minha vida o Daniel o Daniel levanta 5 e 20 5 e 20 da manhã desço no canil tem um biodigestor que eu comprei um biodigestor da Biogast vamos ver se eu ganho um desconto na próxima compra então pego tive todas as festas dos cães coloco no biodigestor aí meu filho vem põe ração pra todos os cachorros se tiver remédio eu já faço a parte de medicação comprimido alguma coisa que precisa ser feita aí meu filho vai pra escola e eu vou pra faculdade depois vem a tarde tem um adestrador que vem a tarde na faculdade eu vou direto pro serviço a noite nós estamos aqui cara canil é trabalho todo dia não tem natal não tem ano novo não tem então se tu faz uma coisa tu tem que fazer uma coisa pra porque se você se sente porque só o prazer de criar cão vou te dar um vou te dar uma uma luz aí vou trocar o boné porque esse aqui tá cansado eu vou colocar esse aqui tá só o canção de ver o de boné aí tá é o seguinte você tem prazer você ama o cão cão é diferente de você amar criar cão reproduzir cão tá porque reproduzir cão meu amigo tá trabalho tá então os valores que você fala assim um exemplo eu vendo filhote hoje parte do valor de 6.500 reais do filhote aqui então tá é é você falou assim pô o Barbarão tirou vendeu 40 e poucos filhotes esse ano o cara tá cara mas se tu vê eu trabalhei todos os dias do ano quantas noites eu não passei do lado das caminhadas eu acho injustíssimo Daniel e olha e eu incendi como eu disse por mim que se vendesse a 100 mil cada um eu achava lindo agora minha bronca só isso minha bronca é querer de algum jeito estancar o mercado isso que é minha bronca que eu sou livre então eu sou a favor do catalismo selvagem entendi entendi então hoje hoje nós é podemos assim no preso não tem isso ainda eu acho eu acho eu quero acreditar que ainda no preso não tem isso de vender cachorro castrado de vender única coisa que tá acontecendo no preso que é uma coisa muito boa que eu acho que o pessoal vai começar a entregar os filhotes com com quatro meses cinco meses eu sempre entreguei aqui os meus com quatro meses mas eu vi um uma live do Bruno Bruno dizendo que ele vai começar a entregar com seis meses o cão já com obediência básica alguma coisa assim e tal então eu acho muito importante eu ver isso e o que que acontece a profissionalização é bom porque ela ela cria-se padrões né então hoje não tem isso de cão castrado aqui é seis mil parte de seis mil e quinhentos ô Daniel como que parte de seis mil e quinhentos vamos te dizer eu tenho uma 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 presa aqui se tu vê ela é black tan é a tricolor que fala ela é da cor do roteval e tem uma mancha branca no peito ela é rara só vai encontrar na Espanha lá no Kingsulu entendeu então sem falar da cor dessa dessa lindeza que Deus premiou o nosso canil que nasceu uma cadela assim ainda ela tem uma cara altíssima perfeita a mordida a movimentação então eu não vou vender essa fêmea se uma pessoa quiser comprar pelo mesmo preço que eu vendo a outra porque eu sei tu conseguiu entender o que eu falei assim eu sou a favor de cada cruz ter seu valor cada filhote ter seu valor eu só tenho essa preocupação porque como eu disse que nem tu tu quando começou tu começou por baixo tu comprou um cachorrinho aí tu comprou um machinho aí tirou uma ninhadinha o que eu vejo e não é só no presa tá Daniel é uma mobilização principalmente nos criadores de exposição de estancar o mercado entendeu começar a vender tudo castrado entendeu por 5 mil 8 mil 3 mil tudo castrado e quando o cara diz não eu quero entender tipo 3, 4, 5 vezes o valor isso que é não estou falando da diferença de valor de filhote genético é só esse estancamento de mercado que é a minha bronze sim eu entendo perfeitamente eu também eu também pensava que nem você pensa certo hoje eu penso assim hoje eu penso assim que nós nós organizando uma parte certo organizando uma parte essa organização ela vai começar a determinar o mercado novamente o mercado vai começar a mudar novamente tem raça acho que o Borbou Borbou eles tem lá um criador aqui que eu entrei em contato para saber mais ou menos ele tem lá o preço castrado e o preço de dinheiro entendeu tudo bem ele tem lá o trabalho dele o investimento dele que ele fez e tal e ele justificou para mim que eu perguntei mas por que a diferença igual você perguntou entendeu porque a diferença então assim esse cara ele me disse assim eu estou preservando meu investimento eu fiz investimento entendeu eu paguei caro eu trouxe de boca mas é que assim do ponto de vista empresarial Barbaron cara pode vir comprar aqui pode escolher Daniel eu quero levar o Ghost embora eu quero levar o Venga embora eu quero levar o preço é tanto pagou levou eu não vou castrar o cachorro entendeu agora eu quero ver então o que acontece quando o cara ele fala assim castrado e muitas das vezes esse cara só fala mas ele não castra o dota entendeu porque se você vai pegar um cão com 75 dias no caninho do cara ele já castrou as vezes nem o grão não desceu ainda é isso que eu ia falar porque o pessoal fala muito nessa me desculpem os criadores aí mas pra mim nessa ladainha de ah estamos pensando no bem do animal pra não cair num cachorreiro mas a gente sabe as milhões de prejuízos que uma castração causa pra um cachorro entendeu os malefícios que a castração causa pro cachorro e aí os negros querem padronizar a castração uma coisa que eu falo pro pessoal que tá assistindo agora que conseguiu entender a linha de raciocínio é que do ponto de vista empresarial a galera o criador cada vez mais ele se vê como eu digo é um super nicho de mercado mas eu vou pegar por exemplo me diz uma coisa qual foi o malha no ar mais barato que tu já viu na tua vida incluindo sem pedigree eu não acompanho o malinois eu não tenho base de preço de malinois mas eu acho que deve estar aí uns 3 mil reais o valor então eu sou um entusiasta de malinois eu já achei malinois no mercado livre por 500 reais e em contrapartida eu já achei criadores do Brasil vendendo um filhote a quase 8 mil reais e é nessa tecla que eu bato quando o pessoal fala aí ah mas tem que tem que tem que eu digo não cara não vai é que nem tu falou ali do Buerbu né aí eu tô preservando o meu investimento é exatamente isso é protecionismo por quê o que o cara quer ele quer se acomodar ele vai ali compra um casal ou monta o plantel dele porque se eu começar a comprar presa se eu começar a comprar malinois se eu começar a prostituir a raça o criador top o criador referência o criador bom ele não vai deixar de existir esse cara entende de cachorro por exemplo eu comprei um presa teu e comprei um presa sei lá de fundo de quintal de alguém aí cruzei nasceu um monte de porcaria daí eu fiquei com uma cadela o vizinho comprou vendeu quando eu vejo eu tenho presa aí por 1.500 reais 1.000 reais no mercado livre vamos supor mas então mas isso não é problema porque tu Daniel vai continuar indo lá na Romênia buscar o cachorro tal tu vai lá no Tenerife buscar o cachorro tal tu vai ter no teu plantel e os filhos do Venga tu vai ter cachorro de 8.000 reais o que tu vai vender pra quem entende de presa aí que eu vou chegar o que acontece acontece assim eu Daniel eu tenho uma uma visão de negócio eu prefiro eu eu prefiro doar um cachorro pro cara eu prefiro doar um cachorro do que vender um cachorro barato tu tá entendendo sim eu já fiz isso com o coração aberto já peguei ó cara você não quer um presa eu vou te dar um presa esse presa vai pra tua casa vai pro teu plantel vai pra tua vida quando eu precisar usar esse cão tu me deixa usar esse cão deixo tá aqui entendeu então o que acontece por que que eu fiz isso porque eu sei que a pessoa que recebeu aquele cão ele tem condição de cuidar porque cara o cão não é brincadeira porque a pessoa vê um filhote sim ela já imagina um cão grande entendeu a pessoa não compra um filhote ela compra um cão grande ela pensa ela vê ela fala nossa mas até ele fica grande cara tem várias etapas tem a nutrição correta tem cão que ele não se alimenta muito de ração ele come carne tem cão que ele prefere mais ração tem o tipo de ração certa então tu tem uma ideia Gaúcho bom tu sabe tem cachorro que você pode dar melhor ração o cachorro ele fica magro se você tem que mudar a nutrição do cão para o cão pegar peso pegar músculo eu tenho cão aqui que a gente está dando um certo tipo de vitamina porque o cão não estava desenvolvendo músculo ele estava com uma pessoa a pessoa tratava muito bem ração top carne o preso é mais frango ali e tal o cão o cão não estava desenvolvendo músculo chegou aqui eu falei não vou ter que fazer alguma coisa com esse cão não está desenvolvendo músculo não pega peso vamos ver o que é fizer o exame de sangue não tem nada no cão então vamos entrar com tal alimentação com tal o cão está desenvolvendo músculo já ganhou peso o próprio o cachorro desenvolveu Daniel por que? você faz então não é simples você tratar o cara que paga mil que prefere pagar mil e quinhentos um cão infelizmente eu acho eu acho sem subverba nenhuma sem subverba nenhuma ele não tem que tratar um cachorro desse entendeu? porque o cão o cão determina o que? um adestrador olha lá nós falamos no começo um adestrador um adestrador um cão né aí o cara bom não vamos falar coisa que é proibido aqui na live não vamos virar criminoso o cara quer fazer toda a estética do cão falar estética o cara quer fazer pentear cortar a orelha o cara já não vai ter como fazer tudo isso ele já começa a frustrar aquele cão já vai ter uma vida assim difícil né então é um cão caro o preço é canário é um cão caro não vai baixar preço não vai baixar preço não vai baixar preço porque ele não vai baixar preço porque os criadores tão organizados assim mais ou menos tão eu sempre pensei comigo se lá na época era o o Bruno que era o que tava lá na frente e o Samuel e tal e o Cássio ali se os caras tão lá em cima eu vou lá em cima eu vou lá em cima vou brigar junto vai demorar um pouco mas eu vou brigar junto então quem vem depois quem vem depois o cara também vai lá pra cima o cara não vai querer trabalhar que nem porque é uma profissão é o hobby meu cara eu divirto eu me divirto eu cara eu construí nós construímos amigos né olha eu viajei daqui sem nunca ter visto o Cássio pessoalmente fui lá em gramado na casa do Cássio gostar o cachorro almoçamos junto sentamos na mesa junto cara é um outro mundo é saí daqui fui lá pra Espanha na casa do canil do cara que o cara nunca tinha me visto na vida e eu não falo espanhol falo um pouco italiano mas em espanhol eu falo fui lá almoçamos junto junto pro cara então assim é uma coisa gostosa é uma atividade fora da minha da minha área do trabalho que o meu a minha profissão é metalúrgica eu sou metalúrgico então não tem nada a ver a minha profissão com o meu hobby vamos dizer assim mas cara é o que eu faço de prazer de ter o amor pelo que eu faço então assim eu acho que o cão ele tem que ser tratado dignamente e o preço a tendência agora é é nesse governo que entra é dar uma cintinha no preço não eu falei Jorge Góber começa a engordar os cachorros que no final do ano vocês vão começar a comer eles se preparem então a gente graças a Deus o trabalho do pessoal falando assim no geral no geral o trabalho dos criadores de empresa canário tá indo muito bem é é a referência de quem tá começando agora se tem alguém aí que tá vendo a live que quer comprar um filhote que quer iniciar na criação de empresa é se prepara muito bem escolha é cães bons pra você ter um plantel bom não economize quinhentos duzentos né que às vezes ali é seis e oitocentos lá é sete ah não vou pegar de sete vou pegar de seis e oitocentos e você é veja bem é uma raça que vai entrar na tua vida na tua história e se você quiser fazer um bom uma boa construção tem que fazer um alicerce bom não existe uma boa construção com um alicerce ruim alicerce tem que ter bom tem que ser bom então eu falo pro pessoal que tá ouvindo aí que quer criar presa procure canil bom converse bastante viagem boa olha a tendência que tá tendo né vê a repetibilidade vê o trabalho daquela pessoa se possível compre cão adulto pra começar o teu plantel né é muito importante não deixe de investir na estrutura a estrutura é importantíssimo hoje em dia hoje em dia o cara pra ter um cão ele tem que ter a altura de quadril largura de canil comprimento de canil cara isso não tem como sair disso se você não der um bom ambiente pro animal esse animal não vai ter uma saúde boa né não ter uma saúde boa às vezes mental tem cara que pega um canil fechado o cachorro não vê nada então não tem ventilação não tem então é invista mesmo seja profissional vou criar uma empresa eu vou ser profissional eu vou ser referência e faço o melhor né é isso que eu acho é que todo mundo tem que fazer o melhor né procurar fazer o melhor ah eu vou começar mas eu sou tô começando agora não tenho tanto recurso cara é que eu falo às vezes não precisa você gastar milhões né mas fazendo uma coisa com a cabeça você faz coisa muito boa gastando menos e fica bom né é aquela coisa o cara isso concordo nossa assim um milhão por cento contigo Daniel porque no começo antes tu falou da live a galera que quer só vender os cachorros sabe tipo ela compra um casal e quer vender quer vender e é uma coisa que eu bato muito na tecla eu digo cara eu sou muito a favor da criação sou muito a favor da criação caseira não é de fundo de quintal né do cachorreiro da fábrica de filhote eu sou contra mas dessa artesanal de ter na tua casa teus cães mas eu sempre digo isso pra galera eu digo saibam que vocês estão cruzando saibam que vocês estão buscando sabe estabelece a forma tanto de morfologia quanto de temperamento moldou agora só coloca ali dentro eu digo igual aqueles brinquedinhos de criança que uma estrelinha uma bolinha um quadradinho só coloca ali dentro o que encaixa no teu projeto se tu quer por exemplo assim ah eu quero um cachorro vamos supor sei lá com 50 quilos adianta tu cruzar um pitbull de 20 quilos no teu projeto não adianta ah mas vai dizer assim não mas então tu vai ter que ter uma seriedade de cruzar esse pitbull tirar um f1 cruzar um f2 um f3 um f4 ah perdi então agora eu tenho mais um f3 lá atrás que era um quálito pitbull pra mim perdi um pouco da casca então olha olha gente já tá falando aí de um f8 f10 ou tu vai ter esse grau de seriedade ou não aí sim quando o cara quer só cruzar 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 e vender o filhote aí como eu digo só tem essa seriedade como disse o Daniel ali perfeitamente e começa a avisar e retroalimentar teu projeto tipo vamos dar o meu exemplo aqui comprei minha cadelinha então tá lá um dia agora qual é meu objetivo juntar o dinheiro da cobertura meu plantel vai ser só de fêmea tenho já achei o cachorro perfeito ah então tá agora comprei a cobertura tirei dessa linhada não é pra mim comprar champanhe fazer churrasco eu já tenho que separar o dinheiro da próxima cadela e daí entendeu então é isso que eu digo e assim tu então essa é a visão que a galera tem que ter e aí a próxima cadela batendo com o projeto no caso nem do pessoal que é criador tipo ah meu sonho é ter um sei lá um carpaticã meu sonho era cruzar um mirembacurtó num carpaticã comprei uma cadela o irembacurtó poxa então agora eu vou trabalhar tudo desenvolver pra conseguir então comprar uma cadela carpaticã um semi carpaticã pra daí então fazer essa cruza que eu tanto sonhei é isso que a galera tem que levar a sério isso eu concordo 100% contigo Daniel isso é 100% contigo e Daniel deixa eu começar as perguntas porque se não é vai lá não eu fiz a live lá com o Leonardo e aí estourou o tempo da live eu não conseguia baixar a live o seu live depois tive que apagar a aplicativa apagar a vídeo apagar a foto apagar tudo pra conseguir botar a live no seu live pra editar ela ó vamos ver aqui então a gente falou por cima mas se tu quiser dar mais uma pincelada como tá a situação do presa na caça aqui no Brasil ah não na caça a gente não falou então conhece o que tá usando é presa pra caça cara inclusive eu fiz uma postagem aí no meu Instagram essa semana depois pediu pra me tirar aqui esses dias o filhote de 4 meses pegou um tatu né Lucas ah eu vi lá eu comentei de me ser um tatu a menos o que acontece é o seguinte eu tenho visto pouco pouca pessoa comprando o cão pra essa função tá mas eu tive na Espanha no canil de lateutones do Caio que é um alemão que mora na Espanha e ele por sinal os cães dele eles ficam na caça de maiales de javali então eu tive a oportunidade de ver realmente os cão na função de caça lá na Espanha não acompanhei uma caça mas o cara ele tem todo o acessório ali tem os cães ele cria depois você procura lá de lateutones ele tem os cães que localiza o animal e ele tem os presos apagar do javali então é essa experiência que eu tenho nessa parte pra falar pra essa pessoa outra aqui o preso serviria pra melhoramento de outras raças como o boxer por exemplo cara é é difícil de se falar porque eu não sei como que tá o boxer não acompanho o boxer eu sei que é um cão que foi mexido muito pra exposição então eu não sei como que tá hoje a situação do boxer no quesito morfologia aptidão do cão pra desenvolver o trabalho eu acho que o preso ele é um cão que tem bastante mistura nele já ele é um cão misturado então foi inserido em várias raças eu acho que pra refrescar uma raça seria até que viável agora eu não sei o que que essa pessoa por exemplo o que ele tá querendo fazer com o boxer entendeu entendi aqui ó ó tu comentou isso né mas vamos só dar mais uma pergunta teve algum presa que tu vendeu e não prestou então não prestou cara se tem esse presa eu ainda não fui notificado tá porque não prestou é muito forte né pra falar que não prestou é sempre eu procuro vender o cão conforme a minha função eu já vendi um cão um presa que ele saiu daqui bem com saúde chegou na casa do cliente ficou doente esse cão muito doente desenvolveu uma má formação na época né uma má formação esse cachorro ficou com essa pessoa a pessoa amou o cachorro não me devolveu o cachorro e quando eu tive outro cão na condição de doar né de eu entrei em contato com a pessoa falei ó eu tenho um cão aqui que vai substituir esse cão tu quer ele falou eu quero mas não vou desfazer do meu outro esse outro aqui nós já amamos ele tudo bem ele ficou com os dois presa mas é existem coisas que que saem do controle então a gente não consegue controlar tudo né veja bem 42 filhotes no ano 43 filhotes no ano é seria muito é soberbo da minha parte de ser todos perfeitos estão todos perfeitos não tanto que ainda nós não chegamos a um a um nível de padronização então pode ter pessoas que que porventura receberam algum preso e dizer ó não era o que eu queria entendeu mas pra mim não me falou porque se fala a gente negocia entendi qual a sua linhagem favorita ou quais linhagens favoritas cara eu comecei no presa apaixonado pelo carpe de cã tá morfologia linda os cão lindos tal é depois eu pedi um pouco pro Iremacurtor né hoje eu tô assim bastante gostando do Barbaron então assim é eu acho que nós vamos ter coisas aí pro próximo ano pra apresentar pro pessoal aí muito boa aqui então é lógico que se eu pudesse escolher hoje um caninho pra mim comprar um cachorro eu iria buscar fora do país né hoje eu iria buscar fora do país é provavelmente o Linha M certo quais as linhas de sangue tem no teu canil cara eu tenho aqui BMK Iremacurtor Carpetcan Spartan Heartwood Boys Isla de Isla de Los Mocones e Rei Gladiador tem seis linhagens e Varrobu cite um ponto negativo do presa não viver em matilha não conviver muito em matilha se tu não criasse presa qual raça tu ia criar cara se eu não criasse presa eu ia voltar a criar o canicurso aqui linhagem de sangue qual linhagem preferida tu acabou de responder aqui tu respondeu no começo porque tu começou a criar presa e canicurso linhagem linhagem do plantel aqui tá o foco da tua criação são cães de guarda territorial ou defesa pessoal claro é os dois tu acabou de responder se eles vivem em matilha Oi Bom Daniel aqui é isso porque como eu digo acho que umas 12 perguntas eram de linhagem e a que a história era lá da CBKC que eu te perguntei antes se o CBKC prestava tem umas 20 perguntas na mesma linha como eu digo Daniel eu queria te perguntar o seguinte teve algum assunto que a gente não falou antes de tudo mais importante que a gente começou a conversar e não falei teu canil fica localizado aonde Daniel meu canil fica localizado em Salto no interior de São Paulo próximo a Sorocaba quantos quilômetros de São Paulo mais ou menos da capital 86 quilômetros então a logística é excelente manda para o Brasil inteiro Brasil inteiro quem quiser fazer um filhotinho entra em contato contigo e troca uma ideia é isso? sim sempre transporte terrestre nunca mandei ainda a aéreo beleza beleza Daniel a segunda pergunta sagrada da live tem algum assunto algum tema alguma coisa que a gente tinha que falar e esqueceu de falar ou que a gente falou muito rápido e gostaria de reforçar sim eu gostaria de deixar claro que como criador como uma pessoa que gosta da sinofilia que vive aí apaixonado pela criação de cães eu gostaria de deixar claro que todo o cão toda pessoa que vai comprar um cão que vai ter um cão primeiro ele tem que ver se a casa dele comporta esse cão se a família dele está preparada para ter esse cão se ele vai ter condição de manter esse cão porque assim é triste demais quando a pessoa pega um animal leva para casa e aí ele fica seis meses com o cão ele fala vamos mudar para o apartamento não tenho mais como ficar com o cão então o cara eu acho que se a pessoa não tem certeza ele não compra o cão depois diga para nós aqui eu não quero o meu dinheiro mas eu quero só que se você não tem lugar para ficar com o animal e o animal já criou vínculo com a família então se a pessoa não tem condição cara não é feio esperar cinco anos dois anos três anos mas quando fazer faça uma coisa perfeita leva um animal para tua casa e crie com dignidade isso eu gosto de deixar claro também sou contra sou contra rinha de cães e maltrato de qualquer maneira certo mais alguma coisa sobre tua criação sobre teu plantel sobre a raça alguma coisa que a gente acabou não tocando no assunto Daniel não não foi falado muita coisa muita coisa quero deixar um abraço aí para o pessoal do Presa Canária vai estar lá vai estar lá falando para caramba Clóvis que eu falei que ia mandar um abraço falei que a gente vai registrar aí Clóvis está registrado um abraço abraço aí Clóvis se tu não segue o nosso perfil já siga o perfil então Clóvis beleza então Daniel cara queria te agradecer mais uma vez foi uma baita live nossa a gente conseguiu trazer bastante esclarecimentos principalmente nessa parte dos cães FCI que muita gente mandou pergunta espero como eu sempre falo de uma maneira humilde eu consiga proporcionar uma vitrine para tua criação que a galera conheça teu trabalho conheça teu plantel entre em contato siga acompanhe mais uma vez quero também deixar aqui publicamente sempre meu agradecimento a todos os patrocinadores do nosso projeto são pessoas que acreditam no nosso projeto nos ajudam aqui patrocinam o nosso projeto eu confesso que eu fico muito feliz o nosso hoje o nosso projeto está com patrocínio do Canil Presa Santa Morte lá do Bruno amigo aí do Daniel Brunão um baita abraço também do Canil Forte Sul lá do Ayrton criador de Kangal e Alabai e agora também a gente está contando com a nossa nova parceira nosso novo patrocinador o Canil Border Patrol que está fazendo a divulgação do trabalho de treinamento de cães policiais lá o CPB também queria deixar aqui registrado meu agradecimento a Vetbox que é uma distribuidora de rações aqui da região sul ela tem como carro-chefe a ração Monster Dog é uma ração muito bacana eu estou usando na Pandora agora essa ração ela tem 38% de proteína ela é enriquecida com Whey Protein sabe aquele suplemento lá de academia lá para os caras ficarem fortão lá então ela tem Whey Protein na ração então para quem busca massa muscular quem quer que o cachorro desenvolva musculatura quem trabalha o cão em exercício cardio em exercício de hipertrofia é uma excelente ração é uma ótima indicação e sem contar todos os outros nutrientes é uma ração hiper premium então e se tu está assistindo chegou até aqui meu muito obrigado espero que tenha gostado da live se está pelo Youtube deixa ali o curtir que essa live com certeza merece uma curtida se tu não é inscrito no canal se inscreve e sempre dá uma olhadinha sempre dá uma olhadinha na descrição ali porque ali às vezes a gente tem convidado que nos proporciona cupom de desconto tem convidado que às vezes tem curso tem convidado que tem produto então tudo fica postado ali na descrição do V da live Daniel se quiser deixar um abraço para a galera aí fica à vontade Tchau boa noite muito obrigado por participar e qualquer coisa entre em contato com nós aí estamos aqui para se por aventura ficou alguma dúvida depois pode encaminhar direto para mim que eu respondo pessoalmente beleza então abração meu velho abração galera desligando tchau cauxo tchau 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 Obrigado.